Ninguém abre mão de andar bem vestido, não é mesmo? Aqui na Preta Pretinha você encontra o melhor atendimento e roupas de qualidade nos mais variados estilos, gostos e tamanhos. Estamos sempre ligados nas tendências da estação e selecionamos tudo o que há de melhor para você. Aproveite a alegria de comprar para renovar todo o seu guarda-roupa com ótimos preços e as melhores condições de pagamento. A Preta Pretinha está localizada na Avenida 31 de Março, número 471 Centro Votorantim. E para facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes, mantemos convênio com o estacionamento Central Park, que fica ao lado da loja. Só de ouvir, mas agora te vejo Só de ouvir, mas agora te vejo Só te ouvir, mas agora eu te vejo Só te ouvir, mas agora eu te vejo Olá pessoal, começa mais o programa Te Vejo na TV Aqui pelo canal 10TVOtratinho.com.br Ou todos os dias à meia-noite na rede AmigosDacultura.com.br É um prazer receber você aqui mais uma vez Hoje o programa é sensacional, muita coisa legal Venha com a gente e você vai conferir agora Quais são os destaques do programa de hoje Domingão, você aí comendo aquela sua macarronada com a família Vem dar risada aqui no programa Te Vejo na TV Vídeos cacetadas, curiosidades, menina regendo coral Vídeos engraçados, cobrança de pênalti, nunca comemore antes E olha esse ator mirim, ele é ótimo como ator Vídeos caseiros, olha o cacá do Parque São João colocando Juninho Afran no chinelo Pegadinhas, paredes invisíveis, repórter mágica E a equipe na Sargento Sorocaba fazendo comemorações devido à Copa O Porta Estreita, nova regra na igreja, sem piada Votorantim Saudade, vamos relembrar um filme feito em 1980 O nome do filme é Um Barato Tipe Verde de novo, vamos relembrar a matéria feita com o Zinho É, ele que tem a coleção de discos, é muito legal essa matéria O quadro Quem Sabe Ganha, dando 50 reais para as pessoas que acertam as perguntas na Avenida 31 de Março A matéria de hoje, fomos num evento muito legal no Jardim Clarice É, o Instituto Márcia Marques, é Você não pode perder, vem com a gente nessa matéria muito bacana Suas piadas sem graça Olha a Lília Galvão, contando uma bomba no programa da Mônica Nelsinho Toledo e o seu ponto eletrônico E a Câmara Municipal Eric chamando o Pedro Nunes de prefeito Muito legal, né? Vem com a gente no programa de hoje Quero mandar um abraço para um grande amigo que mandou uma mensagem no Facebook É o Elton, isso, o Elton Amorim E a sua noiva Jennifer, eles que são fãs do programa Um abraço e um abraço para todos vocês, telespectadores do programa Te Vejo na TV É o programa de humor mais engraçado da TV Doutorantim Vem com a gente e solta aí as vídeos cacetadas Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh tempta Ah, 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 ah Oh, dá na, já E aí, gente, ok? Toma, não é? Seriøs? Fim, está. Ei! Ahahahah! Você é um dos, cara. Eu não acredito que você é um dos. Eu não acredito que você não vai conseguir isso. Um dos, cara. Um dos, cara. Um dos. Um dos. Um dos! Um dos! Um dos! Você tudo bem? Você tudo bem? Você tudo bem? O que é isso? Não! Não, eu não tenho que ir embora! Eu não acredito! Eu não tenho a ver! 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 Um, dois, três! Um, dois, três! Uhul! Uhul! Auxa! Auxa! Muito legal! Agora você vai ver uma video curiosidade. Olha só a menininha de apenas dois anos regendo o coral da igreja. A CIDADE NO BRASIL E agora? O cara foi cobrar o pênalti, foi chutar o pênalti e a bola bateu na trave e ele comemorou, o goleiro comemorou, foi até o meio de campo, só que a bola bateu na trave, só que a bola voltou para o gol e valeu o gol, solta aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora chora Agora sorri, sorri, sorri Sorri, agora sorri Não faz isso Agora chora, chora Chora Agora sorri Ai meu filho, que figura Agora os vídeos caseiros Você aí Votorantim, você está no seu bairro, você filmou no seu iPad, você filmou no seu iPhone, você filmou no seu smartphone Manda pra gente no Facebook, se vê na TV e a gente coloca nos vídeos caseiros dos telespectadores do Votorantim E essa semana, o Cacá Barros, apelidado como Saleb, resolveu fazer um solo da guitarra colocando Juninho Afran no chinelo Solta aí E ai galera, tudo bem? Eu sou o Cacá Barros e tô tendo que fazer esse vídeo, não dá Tá engasgado aqui na garganta, eu precisava falar e meu, desde que eu comecei a tocar guitarra, eu vi o Juninho Afran tocando Eu falava assim, bicho, eu vou estudar muito, um dia eu quero colocar esse cara no chinelo, meu, porque não fico conformado, entendeu? Não fui com a cara dele e falei assim, não, tá errado isso daí, vou ter que colocar ele no chinelo, entendeu? Então hoje, vou colocar você, Juninho Afran, no chinelo, bicho, não adianta, vou tocar aqui e vou colocar você no chinelo, tá? Você pode ser guitarrista, pode ter patrocínio, pode ter banda, pode fazer sucesso, não tô nem aí, velho Entendeu? Hoje, você vai pro chinelo, e quem ficar bravo, tô nem aí também, entendeu? Quem quiser me chamar de mala, de desumilde, eu não tô nem ligando, mas eu vou colocar no chinelo Outro cara também, que nem conheço, tá? Mas não vou com a cara também, é esse tal de Marcos de Rosa aí Fui ver uns vídeos do cara, aí fica lá fazendo palhaçadinha, faz gracinha, isso e aquilo Falei, mano, tá errado isso aí também, entendeu? Vou ter que colocar esses caras no chinelo, pra ver se eles aprendem alguma coisa a se colocar no lugar Entendeu? Porque eu, eu sou humilde, entendeu? Eu não sou mala, eu sou humilde, mano Eu sou legal, sou gente boa, não fico fazendo graça, palhaçada, não já se viu O cara chega aí, faz chapinha, pinta o cabelo de loiro Sacanagem, só porque eu sou careca? Vai fazer isso, mano? Pra quê? Entendeu? O outro lá também deixa a barba crescer, deixa o cabelão crescer Os caras querem ficar me zoando? Só porque eu sou careca, não consigo deixar meu cabelo crescer? Só sacanagem, então hoje, esses dois pamonhas vão pro chinelo, entendeu? Vou tocar, vou fazer um solo aqui e vai pro chinelo Se você quiser falar depois, ó, eu não tô nem aí, entendeu? Mas que vai pro chinelo, vai pro chinelo E agora você vai ver isso aí E agora você vai pro chinelo, vai pro chinelo E agora você vai pro chinelo, vai pro chinelo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o cara da praça felicidade mano é nóis Ah, yeah! Isso aqui do que que é? Mola, né? Mola? De mola? Não acredito! É de mola! Oh, oh, oh! Bola, pa, pa! Uou! Você é bom mesmo, mano! Caraca, cara! Valeu, irmão! Uh! Eu soube! Fala! 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 E a equipe de humor cristão mais engraçado do Brasil é a porta na estreita. O pastor resolveu fazer uma reunião com os seus sub-pastores para dar a nova regra na igreja. Olha só! Boa noite, senhores! Tudo bem? É muito bom vê-los aqui. Você pode olhar para quem está na sua direita e dar um sorriso para essa pessoa? Por que eu trouxe vocês aqui? Vocês já estão caminhando com a gente durante alguns anos, então vocês já sabem qual é a marca do nosso ministério, não é verdade? Atrasos acontecem? Culto bom é culto longo. Ovilha boa é ovilha que berra? É goteiras. Tem até na placa da igreja, seriedade. Essa é a marca do nosso ministério. Eu andei visitando algumas das nossas sub-congregações, acompanhei algumas pelo Facebook, pelo Youtube. E eu reparei que tem muito, mas muito trocadilho. Muitas piadocas, piadas péssimas, que não acrescentam nada na vida das pessoas. E a partir do dia de hoje estão proibidos com direito à multa e algumas punições mais severas. Alguém tem alguma dúvida? Acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Só uma dúvida, pastor. Aquela piada no começo do culto, quando a gente pede para abrir a Bíblia, quem achar diz amém, quem não achar misericórdia. Essa é boa. Eu sempre uso aquela do irmão Bully, o irmão de pouca fé. Essa eu posso usar. Pode, né? Essa é péssima. Ruim, ruim. O irmão Cebola, que quando olhamos para ele dá vontade de chorar. Não, tá aí. Ah, e a do crente pastel de padaria? Pouca carne e muito óleo. Não, não, ruim, tudo ruim. Aquela da Eva, que era loira, que colocava as mãos nos olhos de Adão e perguntava, adivinha quem é? Só tinha os dois lá. Se a loira entende essa piada, é processo na hora com a nossa igreja. Ah? Nada. O senhor já viu a esposa do Batimeu? Não. Nem ele. A partir de hoje, qualquer uma dessas piadas que vocês fizerem, eu vou, mas é na hora. Eu vou mandar na hora. Na hora! Para bloquear o membership card de vocês. Mas aí eu me metrô de graça. Eu tenho desconto na gasolina com ele, não tenho. Eu participo no programa do leite. Mas como é que fica a minha meia entrada para o fio informático aboclo? Sobre o Noé. Não é. Não é colocar o casal de cupim na raca, sabe? Cupim na raca. Uma boa. Pastor, aquela piadinha de quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Falando, é, eu vou ficar. Eu não vou ficar, eu vou subir feliz. Nossa, meu Deus. Não. Pastor, tem aquela altamente tecnológica que Jesus fala assim para o capiroto. Site. Posso falar uma coisa? Nada não. Gente, tudo ruim, tudo muito ruim. Desse jeito não dá. Não pode mais musiquinha do visitante, seja bem-vindo. Não, não. Chega. Vai parar. Eu espero que eu tenha sido claro. Alguma dúvida? Acho que sim, acho que o pessoal quer falar. Não, não, não. Tá bem claro. Tá, tá, tá. Por hoje é só. Ela vai mandar a ata dessa reunião para vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Mas eu tenho que ir. Minha sogra está lá em casa. Eu vou embora antes que a véia troque as fechaduras lá, né? Não é verdade? A gente se vê. Não, pastor. Isso daí não teve graça nenhuma. Dá seu cartão. Desculpa. Crente chiclete. O senhor mastiga a palavra, mas não engole. Tem um crente noé. Nunca as coisas são com ele. Não é comigo não, irmão. Crente papagaio. Só sabe orar no máximo usando 20 palavras. Crente piolho. Anda pela cabeça dos outros. Crente macaco. Vive pulando de igreja em igreja. Crente carrapato. Vive colado nos outros. Crente chuchô. Não tem gosto de nada. Eu entendi. E o quadro muito gostoso aqui do programa TV na TV é o Votorantim Saudade. Toda semana colocando vídeos do Votorantim dos anos 80, 70, 90, 2000. Você tem um vídeo aí no videocassete antigo, algum casamento, algum aniversário, alguma festividade em Votorantim? Manda a fita pra gente, a gente captura aqui e coloca um trechinho nesse quadro Votorantim Saudade. Em Votorantim, em 1980, a equipe do Wilson Campos resolveram fazer um filme no centro de Votorantim, ali na Uberge do Nascimento, do lado da Praça do Vento. Olha só esse filme, o nome do filme é um barato. Você vai ver muita gente conhecida nesse filme de 1980. É aqui no quadro Votorantim Saudade com o filme é um barato. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Índia E OU Bem, tem um cara lá fora que todo dia convida pra tomar um chá. Como que é? Convida ele, faz ele aqui e eu dou o chá pra ele. É porque é tão bom esse chá. Vamos tomar o chá? Sim. Ah. Acorda. A senhora que quer o chá? Não, não, não. Aqui está o chá. Toma, chá. Aê. Toma mais. Isso. E agora? Chama o médico. Alô, doutor, por favor, temos um doente em casa. Madrão. É o médico. Diga 33. Diga. O que você tem, doutor? Nada demais, só dá um chá pra ele. Pois não? Você tem alguma coisa a oferecer às casas das velhas? Deixa eu ver... Minha sogra! O malandro! Na dureza, dentro da mesa, do café. Bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom, prejuízo, sem sorriso, sem cegueixe. De passagem, pela caixa. Ô, compadre! Você tá andando com o pé na guia ou com o pé na sarjeta? Ah, foi bom você falar. Eu pensei que tava com uma perna mais curta que a outra. Ah, tudo bem. Toma os canos, passa os danos, do distribuidor. Ah, mas... Eu vim pedir a mão da sua filha em casamento. Só a mão? Não, ela é inteira. Tranquilamente? Está bem. Olha, nós somos em oito. Tchau. Papai, cobra tem rabo? É tudo que ela tem. Ô, companheiro, esse ônibus vai até o hospital? Cavaleiro, o seu jornal caiu no chão. Obrigado, senhorita. Eu estava tão absolvido com a leitura que nem percebi. Por que você tá tão triste, segundo o Fredo? Minha mulher passou e eu me sinto tão infeliz. Mas tão infeliz. Poxa, até parece que ela ainda está comigo. Minha mulher passou e eu me sinto tão infeliz. Minha mulher passou. Minha mulher passou? Minha mulher passou. Então, se tem outro? Naturalmente que não, José. Caso contrário, não perderia tempo com você. Você sabe, você sabe, você sabe o que o lápis disse quando caiu no chão? Não, estou desapontada. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 jeito nenhum. Muito bacana. E você toca o aparelho? Sim, eu tenho aqui, são duas picapes que eu tenho e o aparelho, para mim poder ouvir as músicas dos meus discos. Para mim curte, que eu curto ouvir músicas. Para eu que sou novo, para mim foi novidade, o nome é considerado picape. Isso, aqui é um receiver amplificado, aqui é um equalizador, aqui eu tenho o aparelho de dvd, para mim ouvir cds. O toca discos, como é conhecido toca discos, é uma picape, a gente fala picape. Então eu tenho duas picapes e os dois tapes para tocar fitas, são dois tapes. Mas o que eu mais curto mesmo é ouvir o vinil na picape. Isso aí. E aproximadamente assim a coleção sua chega a quantidade de quantos discos hoje? Olha, faz tempo que eu tenho aqui que eu não conto, mas aproximadamente 15 mil discos, entre os LPs, que são long plays, e os compactos simples, que é uma curiosidade. Vou falar dos compactos. Caiu aqui, mas não tem problema. O compacto simples, para quem nunca ouviu falar, é o seguinte, o compacto simples ele é nada mais, nada menos do que duas músicas que são tiradas do LP, e aí são gravados no compacto simples, para você ouvir só as músicas que você mais gosta. Então você compra o LP que tem 14 músicas, ou você compra o compacto simples que tem duas músicas. É tudo uma coisa só. Essa que é a diferença. Tá certo, mas você escolheu a música ou ela já vinha a música? Você já, você, a gravadora gravava todas as músicas em compacto, aí você escolheu a música que você mais gosta de ouvir, e aí você comprava elas, o compacto. Ela surgiu isso depois do disco? Não, não. Junto com os LPs, junto com os LPs que surgiu o compacto simples. Ah, muito bacana. Seria quase um CD hoje para... E fala do custo para a gente, assim, na época dos discos, o custo era benefício para a pessoa comprar? Na época dos LPs, dos vinil, o custo era bem acessível às pessoas. Hoje, por exemplo, não existe mais LP para você comprar, assim, a não ser quem tem sebo. Sebo você sabe o que é, né? Quem faz coleção. Hoje, se fosse hoje, você compraria um CD original, 30 reais. No caso, um LP, hoje, se fosse, é três, três reais. Tanto é que, a gente sempre ouve um comentário diz que vai voltar a voltar os LPs, porque pela pirataria, que o CD tem muita pirata e o LP, o vinil não tem como piratear. Então, é um jeito que eles estão querendo fazer voltar para... para poder evitar piratear. Então, é muito prejuízo para as gravadoras, muitos, muitos, muitos piratas. Falar em pirata, você também se considera um pirata? Você procura, às vezes, um caçador de algum disco que você não tenha? algum, assim, que você que corra atrás? Você já viu? Já. Já vi, mas é... a gente acha disco que a gente não tem na coleção, mas é muito caro. Tem disco que você não... você tem que esperar. Esperar você fazer uma troca, ou esperar baixar o preço, porque tem disco que é muito, muito, muito caro. Eu já cheguei a pagar, em um LP, 90 reais. Não faz muito tempo, não. Não. Mas tem disco que tem mais de 500 reais. Mas é muito caro. É muito caro. É muito caro. Vontade de colecionar. Você acha que, daqui pra frente, como hoje entrou DVDs, daqui a alguns 50 anos, você acha que vai ser muito difícil você ver um colecionador de DVDs, por exemplo? Por causa da pirataria, você não vê muito DVDs originais. Você acha que, tanto só em DVDs, disco em outros aparelhos, ou alguma coisa que, no futuro, cai esse dom de colecionar? Você acha que hoje o mundo... Ah, eu acho que sim, porque... Você não vê mais ninguém colecionando muita coisa. Ninguém mais coleciona nada. É difícil você achar alguma pessoa que tenha algum tipo, alguma coleção, disco, ou qualquer outro tipo de coleção. No futuro, a gente não sabe como que vai ser. Acredito que hoje em dia o pessoal já não tem mais aquele lado para as coisas que mais gostam. Hoje em dia está completamente diferente, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí, você viu as imagens, continuando aqui, agora a gente vai mostrar os discos interior, né? Você estava falando dos discos LP, dos pequenos, e também chamou a atenção esse discão aqui, conta pra gente, Zinho, esse discão. É o primeiro? Era antes dos discos? Foi lançado esse ou esse foi lançado depois? Isso aqui é um disco que eu ganhei de presente. Eu ganhei esse disco de presente de um rapaz, só que é um disco normal, só que ele não toca nos aparelhos comuns, porque ele é muito maior que os outros. Você vê a diferença de tamanho. Pra ele ser maior, ele tem mais músicas? Não, é um disco normal, é música normal, só que... A quantidade de música que esse tem, esse tem. Só que ele é muito maior, não sei se... Eu também quando eu vi achei interessante, tanto é que daí eu peguei pra enfeitar a parede, como tá esses discos aqui na parede. Como a gente tá vendo, tem discos coloridos, que também pegou... é uma época que pegou uma moda de discos coloridos? Você até separou um pra gente, que você vai mostrar, né? Isso. Na época, nos anos 80, quando começou... as gravadoras começaram a lançar discos coloridos, como esses que estão aqui. São discos normais, que a gente pode ouvir no seu aparelho, na sua picape. Tanto é que eu tenho um novo aqui, eu vou até tirar pra mostrar pra vocês. Ele é um disco vermelho, olha. É um disco normal. É transparente, né? Isso, ele é transparente. É um disco normal, você pode ouvir ele no seu aparelho, na sua picape. Só que esse daqui, eu não coloquei aqui na minha coleção, porque esse daqui eu não tenho, assim, repetido. Então esse daqui, como eu já tenho, então eu coloquei aqui pra enfeitar a parede. Eu acho muito bonito o disco na parede. Inclusive, até aí eu vou até colocar mais. Eu vou colocar mais discos ainda na parede. Muito bacana. E agora, dos discos aqui, você vai contar um pouco pra gente aqui. Esse disco aqui, A Casa das Máquinas, era o Rock também. Quem lançava os discos? Isso. Esse disco, dessa banda, A Casa das Máquinas, hoje não existe mais. Mas é um disco raríssimo. A única diferença dessa banda com as bandas de hoje são as letras das músicas. Você ouvir um NX Zero, qualquer banda hoje e ouvir A Casa das Máquinas ou Painel de Controle, que são as bandas do final dos anos 70, você vê uma grande diferença das músicas e das bandas de hoje. Pra quem curtiu, pra quem conheceu isso daqui, eu não queria ser demagógico, né? Mas eu prefiro mais ouvir esses discos dessas bandas dos anos 70 do que de hoje. Você acha que hoje a música se desvalorizou, né? Igual a infração, desvalorizou a música. Hoje não é considerado muito música, né? Não. Inclusive até a letra das músicas e a melodia. Você ouve, você vê a grande diferença de hoje. Tem quem curte. As pessoas da geração de hoje curtem mais porque não conheceu. Quem conheceu as bandas do final dos anos 70, dão mais valor pras bandas dos anos 70. Tá certo. Você viu então um pouco a coleção aqui do Zinho. A gente vai falar sobre outras coleções que ele faz também. Mas aquele que tem vontade de conhecer o estúdio, né? Da época dos anos 60, 70. Queria que você fizesse um convite pra pessoa que tá em casa, que é fã também de coleção. Ou quer algum disco que faz tempo que não vê, né? Que chama atenção, né? Lembra os bons tempos, né? E pode vir aqui relembrar os bons tempos, né? É, correto. A pessoa que estiver assistindo essa matéria e gostou da minha coleção e quiser ver, ouvir, é tocar, pegar o disco na mão de pessoas que já faz anos que conhecem, que sabem que existe e não vê mais. É só vir aqui na minha casa, aqui no Parque Bela Vista. No endereço, Avenida Tiradentes, 385. Em frente é a Bica d'Água. É só vir aqui que as portas estão abertas pra quem quiser vir aqui ver a minha coleção. Ouvir as músicas, matar a saudade. Principalmente aquelas pessoas que têm, assim, seus 40, 50 anos, que não ouvem mais esse tipo de música, podem vir aqui e matar a saudade. Podem ouvir a música que vocês quiserem, que eu tenho tudo que é tipo de música dos anos 50 até os anos 90, quando eu tinha o LP. Qualquer tipo de música eu tenho aqui. Só vir aqui e ouvir. Mano, você acha que da troca de LP, disco de Vinícius, para o CD, como que o pessoal reagiu no começo? Porque hoje, bastante gente sente saudades. Mas e na época da troca? O pessoal achou que era uma nova tecnologia, que ia mudar? Você acha que o pessoal... Teve alguns que foram contra? Não, porque disco é melhor, não sei o quê. Você acha que o CD foi novidade e que começou a infiltrar a cabeça das pessoas? Sim, na época que foi feita essa troca de CDs pelos LPs, que as gravadoras fizeram essa... Teve pessoas que aceitaram, por causa de uma novidade e tal, tal, uma nova tecnologia para você ouvir as músicas. Mas tem pessoas, assim como eu, eu aceitei. Tanto é que eu tenho bastante CDs. Eu aceitei. Mas eu ainda continuo curtindo os LPs. E tem gente que ainda curte os LPs. Porque o pessoal fala que a música do LP é mais bem diferente, bem diferente das músicas do CD. A tecnologia esconde muita coisa. O LP é bem diferente. Agora, no meu caso, eu tenho o prazer de pegar um LP, tirar o disco, colocar na picape e ouvir. Agora, o CD você coloca lá, você... Eu não sei. Essa é a minha opinião. Eu prefiro mais os LPs do que os CDs. Tá certo. Muito bacana. E vou conhecer as outras coleções do Zinho, que não é só disco, CDs não. Porque a coleção dele é enorme, que eu acho que precisa de umas cinco picapes, de picapes mesmo, de dirigir, para a gente colocar tudo isso dentro da picape. Vem com a gente ver essas imagens muito bonitas da casa do Zinho. Eu quero agradecer. Isso aí, continuando aqui na casa do Zinho, se viu as coleções dos discos Agora aqui tem coleções de notas de dinheiro Só que não é só do Brasil, não A gente estava vendo aqui de todos os países Conta pra gente essa vontade de colecionar notas de outros países Bom, como é igual o disco Eu comecei a ver essas notas aqui de vários países na casa de um amigo meu E eu me interessei, gostei, me interessei E falei, ah, também vou começar a colecionar Já faz muitos anos que eu comecei essa coleção aqui E aqui tem uma nota de cada país Dinheiro que vale no país Como vocês podem ver aqui, tem da Alemanha, África Ocidental, Afeganistão Azerbaijão São países que as notas ainda circulam no país E eu gosto É uma coisa diferente também Precisa sair do Brasil tem dinheiro, então É, dinheiro eu tenho pra sair do país Só no Brasil que não, né No Brasil a gente está sem dinheiro, né No Brasil o dinheiro é muito fraco demais E muitas notas de todos os países Até de Egito, né Egito, Grécia Grécia Gilbal, tá Esse país existe ainda? Existe, Gilbratár Gilbratár É Filipinas Olha aqui Goiânia Guiné-Bissau Guatemala Né Muito Índia Né Aqui é da Itália Itália Essa nota ainda circula Porque a Itália Na Itália tem um euro A Itália aqui é 5 é 100 5 Tá legal Italiano Italiano aqui Esse aqui que está fora é Japão Japão Quênia Muito legal aqui Aí conforme a gente vai andando aqui Tem as notas Ó, da Rússia Sri Lanka Você também calculou mais ou menos A quantidade de notas Ou de países que você coleciona Nem os valores Nem os valores Agora aqui já começa o dinheiro do nosso Brasil Aqui eu sou Aqui é 1 réis Aqui é 1 mil réis O primeiro dinheiro que saiu aqui no Brasil Que ano? Que ano? Você sabe dizer? Daqui Não sei dizer o ano Mas é bem antiga Bem antiga Essa aqui não é do Brasil Aí depois que saiu a nota de réis Entrou o Cruzeiro Que é esse Cruzeiro também antigo De 1930, 40 Seria como 1 real pra nós hoje Foi andando, foi andando, foi andando Aqui já são É, foi andando, gastando É, conseguiu E conta pra gente Como que você conseguiu juntar tudo isso aqui? Bom Tanto coleção de dinheiro Como de vinil A maior parte da minha coleção Eu achava na feira da Barganha Eu ia todos os domingos na feira da Barganha E trazia alguma coisa diferente Pra aumentar a minha coleção Bom, aqui ó Continuando aqui Essas aqui já são as notas mais novas, né Que a gente vê que por falta de Pra não falsificar mesmo, né Na época Aí que já começou a falsificação, né O pessoal já Essas notas antigas aqui Eram difíceis de ser falsificadas Mas são notas muito bonitas Bem diferentes das de hoje Aqui já vamos chegando Aqui é no cruzeiro Cruzeiro ainda Cruzeiro O cruzeiro depois ele transformou em cruzados? Isso Aí conforme passou o tempo Essa nota de mil cruzados Começou a mudança do cruzeiro Para cruzados Aqui no caso A de mil cruzados Virou um cruzado novo A de cruzeiros Passou a ser cruzados Tá certo Depois do cruzado Voltou o cruzeiro Qual que era a diferença Do cruzeiro antes Do cruzado E do cruzeiro depois? É o valor Das notas Começou a cair o valor delas Ah A de Depois que Dos cruzados Voltou a ser cruzeiro De novo Foi a maior bagunça Que fizeram na época De cruzeiro Para cruzado E cruzado Voltou para cruzeiro Isso não muda De época para época É só Os políticos Brincando com o dinheiro do povo Os políticos Gostam muito de brincar Com o nosso dinheiro Mas por que não brincam Com o dinheiro deles? Certo Aí aqui já foram As últimas Isso As últimas Era cruzados E voltou para cruzeiro Então vai e volta Voltou para o cruzeiro De novo Como vocês podem ver aqui Tem a nota de mil cruzeiros E cinco mil cruzeiros Era cruzeiro cruzado Agora voltou para o cruzeiro De novo Na época São dez mil cruzeiros Cinquenta Dez mil cruzeiros É o que simboliza Dez reais hoje? Não sei Eu acho que sim Eu acredito que sim Dez mil Muito alto Para a época sim Para a época Era um valor muito alto É cem mil cruzeiros E quinhentos mil cruzeiros Essa aqui É bem conhecida mesmo Foi uma das últimas Que saiu Era um valor alto Para a época Era um valor alto Isso E você também tem coleções aqui Vamos Essa pasta aqui Já não é dinheiro Mas são Aqui É cigarros Marcas de cigarros Como que é? Bom Aqui Essa outra pasta É mais uma coleção Que eu também gosto muito De colecionar Desde garoto São coleção De marcas de cigarros Para quem não conhece Hoje em dia Vocês não acham mais Essa marca de cigarro Continental Aqui é nacional Ou internacional Também Aqui é nacional Eu tenho outra pasta De marcas internacionais Também eu vou mostrar Para vocês Muito bacana Aqui são marcas nacionais Vila Ríos Desde que época De que anos Eu tenho São essas marcas De cigarros E se passaram Muitas marcas Muitas empresas Várias marcas Tem marcas novas De hoje Que eram as antigas E foram lançadas Como novas Mas eram as Bem antigas E como que era A concorrência Antes tinha muita Propaganda Hoje foi cancelado As propagandas Em televisão Em rádio Mas na época Era bastante propaganda Em rádio Na época Que você mais via Na televisão Era propaganda De cigarros Bebidas De cigarros É uma É uma luta Uma briga Entre as marcas De cigarros Para poder vender Estava vendendo A marca Aqui já são Marcas novas Que hoje Já existe Você acompanha Aqui são as marcas Novas Que foram lançadas Agora Com uma pequena Diferença Podia folhear Mais um pouquinho Como vocês Podem ver A diferença Das marcas Antigas Eu vou voltar Aqui para mim Mostrar para vocês As marcas antigas Só tinha O nome da marca Do cigarro A mudança De hoje Para A fábrica Fez essa mudança Colocou fotos Para que as pessoas Notem E veem O que que o cigarro Faz Como que o cigarro Faz mal Para a saúde De vocês Para mudar O conceito Das pessoas Isso foi uma decisão Da empresa Ou alguma decisão Política Acredito que é Uma decisão Política Eu acho também Que o Ministério Da Saúde Tem a ver Com essa Propaganda Para mostrar Para o povo Como o cigarro Faz mal Para a saúde De vocês Para quem fuma Cada um sabe O que faz Da sua saúde Mas é um vício Que faz mal Para a saúde Tá certo Você acompanhar As coleções Daqui a pouco A gente volta Com mais coleções Com as marcas Internacionais E com outras coleções Dozinho Solta aí E é isso aí Continuando aqui Olha Agora estamos com as marcas De cigarro Como você já viu Só que agora Internacionais Como você está vendo Aqui Estados Unidos Conta para a gente Dessas marcas americanas Bom São as marcas De cigarros Americanas Mas é igual As marcas aqui Do Brasil A única diferença É que são Americanas São marcas Bem diferentes Marcas Essa é a mais famosa Essa é a mais famosa Tem essa look strike Que é do Americana E tem a brasileira Que também é diferente Ah no Brasil Vende também Só que a diferença É a embalagem Look strike E de várias Né Da época Né Isso Do americano Várias épocas Também Essa aqui é do Japão Também Eu acredito que Eu não sei se eu Se eu estou falando Alguma coisa esquisita Mas Até parece que é uma cópia Das marcas americanas Aqui do cigarro Do Brasil Ah o Brasil tem também Que copiar Como diz Como dizia O velho guerreiro No programa Do Chacrinha No Brasil Nada se cria Tudo se copia É isso aí Até o cigarro É Eu devia copiar O dinheiro também Muito bacana E Você viu assim As marcas de cigarro Né Americanas Né Isso E aqui pra frente Já entra A Espanha Né Olha a diferença Também a marca Da Espanha A marca Da cigarro Da Espanha É bem diferente Das marcas Dos Estados Unidos E do Brasil Marcas que China Isso interfere No sabor também? Acredito que sim É bem diferente O sabor Pra quem fuma Acho que sim Mas independente Do sabor De marca Ainda é prejudicial Ou tem aquele Que é menos O prejuízo é o mesmo Pra saúde O prejuízo é o mesmo Independente da marca Do sabor O prejuízo Pra saúde É o mesmo Tá certo Tem aqui Do Paraguai Também Do Paraguai Tem da Tunísia Tunísia Bem Bem diferente E são marcas Assim antigas Ou marcas Que ainda São novas Ah Interessante Né Inclusive até A marca A marca De cigarro Americano Inclusive Você vê Hoje em filmes Você assiste No cinema Na TV Você vê Assim Os atores Fumando Cigarros Que tem aqui A marca Tá certo Acho que isso é Meio que propaganda Já com a empresa Também É um tipo De um Merchandise Que eles fazem Pra poder Vender a marca Legal E também Agora você Vai mostrar pra gente A coleção De sabonetes Mas não é Sabonete Sabonete Né Oi É coleção É Olha Pessoal Você pode achar Nossa Esse cara É esquisito Né Não sou esquisito Eu sou Colecionador Tanto é Que eu tenho Uma coleção Aqui Que o Carlos André Vai mostrar Pra vocês É uma coleção De marcas De sabonetes É incrível Né Quem tem Eu gosto Isso é Pra quem gosta Pra quem curte E eu curto Muito marca De sabonete Também Vamos mostrar Pra vocês Olha aqui Que a Jéssica Vai mostrar Aqui pra gente E essas são Marcas novas Né Isso Marcas novas São marcas novas Aqui Como você Você que toma banho Aí Quem não Mandar um abraço Pra o Orvilha Lá no cinegrafista Que ele nem conhece Nenhuma marca De sabonete Porque o cara Não toma banho Falar a verdade Olha aqui O Lucas Ricksona Fazendo merchan Tem essas aqui Que eu não conheço Febo É Febo é uma sabonete Muito gostosa Quem nunca usou Usa Febo É uma marca Muito gostosa É uma sabonete Muito gostosa Tá certo Aqui Isso E as principais marcas Né Aqui Aqui também Você não consegue Distinguir o número De coleções Né Não Tem bastante Aqui é tudo Nacionais Né Tudo Nacionais A marca Que eu tenho Aqui É todas Marcas Nacionais São marcas Que eu gosto Tá certo Olha aqui Aqui são as boletas De caixinhas Ah Onde já começou As de caixinha Né É Aquilo que é Sabonete De caixinha Que você abre A caixinha Também Né E E eu também Coloco aqui Na minha coleção E a gente vê Que não é nada Repetido Né A marca é a mesma Mas é Uma Marca da caixa Né Até o seninho Tá aqui É uma marca Diferente Não tem marca Repetida É uma Diferente da outra Parece igual Parece repetida Mas não é repetida São marcas Muito Bonitas Muito Diversificadas Tá certo Aqui ó Sabonete Aqui Até Combinando aqui Você vai acompanhar Mais e mais Aqui do Estúdiozinho E da coleção Dele Sabonete Marca de cigarro Dinheiro Disco CDs E tudo mais Acompanha imagens aí Marca de novo Em! Se você acompanhou imagens aqui do estúdio do Zinho E muito mais coisas aqui E quero agradecer por você nos receber A TV Voltantinho, te vejo na TV Na sua casa, mostrando as coleções E eu quero de novo que você Convide Alguém que se interesse por alguma coleção Para estar vindo aqui relembrar os bons tempos Do coleção dos discos Notas e tudo mais E mande seu abraço para quem você quiser Bom pessoal, eu agradeço muito A presença de vocês aqui na minha casa Abri as portas Do meu estúdio Para vocês virem aqui Conhecer e mostrar para o público Que assiste a TVV Canal 10 TV de Voltantinho É um pouco da minha coleção Mostrando para vocês aquilo que eu gosto Aquilo que eu curto E acredito que pessoas que estão assistindo Esse programa, que também curtem, também gostem Fazendo novamente o convite As portas da minha casa estão abertas Para quem quiser vir aqui E ver e ouvir um pouco da minha coleção Já passei o endereço para vocês E é isso aí Pode vir aqui que você vai ouvir E curtir música que vocês nunca ouviram Ou não ouviram Já faz muitos, muitos anos Tá certo, é isso Te vejo na TV agora Com cada semana mais matérias Mais curiosidades de Voltantinho E muito mais É isso aí Te vejo na TV Como que ézinho? Te vejo na TV Tchau! 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 Chegou a hora do quadro quem sabe? Ganha é o quadro que dá 50 reais Para quem acertar as perguntas na avenida Então solta aí O quadro sensacional do programa de TV Ganhe o quem sabe ganha E é isso aí pessoal Você não vai precisar jogar dinheiro no poço de desejo Para ficar rico não E também no nosso programa Que ainda é rico não vai ficar Mas você pode ganhar 50 reais Começa agora O quem sabe ganha E a gente já encontrou aqui A nossa primeira participante É a Janaína Que bairro você é a Janaína? Parque Bela Vista Parque Bela Vista A regra funciona assim Janaína Cinco perguntas A gente vai fazer um sorteio aqui Você vai escolher uma Você escolhendo a pergunta Se você acertar Você aponta o dedo para alguém na rua Eu vou na pessoa Se a pessoa acertar Você vai ganhar 5 reais A primeira pergunta vale 5 Depois vale 10 Vale 20 Você pode parar No meio do caminho Sem problema nenhum Então vai lá Escolhe uma pergunta aqui Isso A Janaína do Rio Acima Parque Bela Vista Desculpa Olha a pergunta é fácil Só que não depende só de você Em que país Ficam as pirâmides Sabe as pirâmides? Que país que fica? Egito Egito? Certa resposta Só que ainda você não ganhou 5 reais Você vai ter que vir aqui comigo Você vai olhar para alguém Vai apontar o dedo E vão ter que Eu vou chegar na pessoa É Esse é o problema agora Será que é aquele cara sabe? Não Não tem cara que não sabe? Mulher no telefone A senhorinha que está vindo Olha dois moços aqui também O de preto ali O de preto Vem aqui Jéssica Se você acertar uma pergunta Eu dou um brinde Em que país fica Em que país Vira de costa aí Que não pode virar de costa Em que país Vira de costa aí Em que país Ficam as pirâmides? Egito Egito Certa resposta Como é seu nome? Jefferson Que pai você é? Chave Chave Como você acertou Você vai ganhar um brinde Vou dar um almoço Para você lá no Pinta aí Para duas pessoas Você é casado? Sou Você pode levar a mulher lá Você tem um almoço Para duas pessoas Obrigado Jefferson Você ajudou ela Você acaba de ganhar Cinco reais É o seguinte Tem o cincão aqui Toca a musiquinha Ela ganhou cinco reais Já dá para pagar o busão Não, calma aí Você já dá para pagar o busão É o seguinte Mas cinco reais Você pode ir na loja do dez Mas se você Você quer parar com cinco reais Ou você quer arriscar agora Agora valendo dez reais Se você se estrubicar Você perde tudo Só leva um brinde de consolação Daí Vamos para o dez? Vai lá Vamos lá Vamos ver se a pergunta É fácil ou difícil É difícil Qual é o ponto mais alto Qual é o ponto mais alto Do relevo brasileiro? Não sabe Não sabe Não sabe Pico da neblina Ah é mesmo Só que você não perde É só apontar o dedo Aí a pessoa É a pessoa vai ter que errar Se a pessoa acertar Você perde O tio O tio O tio Vou dar um brinde Se você acertar uma pergunta Se você acertar Se você não acertar Aqui ó Como é o seu nome? Valdir Que bairro você é? Bairro da Chave Ó Qual é o ponto mais alto É uma pergunta de conhecimento de gerais Geografia Qual é o ponto mais alto Do relevo brasileiro? Campos e Jordão Campos e Jordão? Como é o seu nome mesmo? Valdir Ribeiro Valdir da Chave Não é o Pico da Neblina Desculpa Mas obrigado pela participação Valeu Isso aí é Janaína Feliz da Vida Janaína Cadê você? Adivinha o que ele respondeu? Não sei Ele respondeu Campos e Jordão Tá pior que eu Ah Mas ele respondeu Pelo menos chutou Calma aí Ela acabou de ganhar 10 reais Já dá pra ir na loja do 10 Comprar uma calça ali Mas é o seguinte Próxima pergunta Valendo 20 reais Você vai Você vai pro 20 Ou vai parar nos 10? Vai arriscar? Então vamos lá Ela não tem nada a perder Vamos ver Tá com o cara que vai ganhar Essa é fácil Em que cidade está localizado o Arco do Triunfo? Difícil também, né? Em que cidade está localizado o Arco do Triunfo? Cidade? Ai, eu não sei Não sabe? É Paris Aponta o dedo aí Vai ter que achar alguém que erre Se essa pessoa acertar Você perde, hein? Vamos ver Vem aqui Vou dar um brinde Se você acertar uma pergunta Se você acertar Eu dou um brinde Como é seu nome? Vem aqui rapidinho Rapidinho Vem, vem, vem Não, é rapidinho Não, ela não quer Perdeu, hein Janaína Pega outra Tem que pegar outra O pessoal vai ter que errar É fácil Essa aí Se você acertar Eu dou um brinde bem gostoso pra você Ó Vira de costa aí Em que cidade está localizado É uma pergunta de conhecimento geral Em que cidade está localizado o Arco do Triunfo? Ah, eu não sei Vai, a gente como a cidade Não sei O Arco do Triunfo, que cidade está? Eu não sei Não, como é seu nome? Ellen Que bairro você mora? Sem dúvida Ela não sabe É Paris Paris Ninguém sabe nada dessa cidade É isso aí A Janaína Do Rio Acima Parque Vela Vista Ganhou, Janaína 20 reais Ó Vintão, hein? Já dá pra ir no tubinho? É 20 reais pra entrar? É É o seguinte Só sobrou duas Valendo 30 E valendo 50 Vai parar nos 20 Ou vai arriscar? Vai pro 30? Ela foi pro 30 Ela é corajosa Vamos entrar aqui que tá chovendo Essa é fácil É fácil pra você Mas pra quem você pegar Pode ser difícil Já ouviu falar no Máscara? Aquele filme do Máscara? Quem é o autor? Quem é o autor? Ator Quem é o ator que protagonizou o filme? É Eu não sei falar o nome dele É Ai, não lembro o nome dele Não sabe então? Jim Jim Kelly Isso, arrasou Jim Kelly É o seguinte Você acertou Só que agora Você não vale que ela viu Próximo Ela não vale Ela não vale que ela está olhando Ela está vendo e ouvindo Alguém que acerte Aponta o dedo agora aí Se a pessoa errar Você perde tudo Se a pessoa errar Você perde tudo A pessoa tem que acertar também, Janaina Tá bom Vamos ver Agora é difícil achar alguém que acerte Um jovem, né? É lá, o grandão lá Vem vindo lá no fundo Da super mídia lá, né? É, arrasou Ah, arrasou Ah, ele vai saber Ele vai Ele vai saber O problema é que ele vai querer participar Se você acertar uma pergunta Eu dou um brinde Mas rapidinho Rapidinho, rapidinho Sabe o máscara? Tô com pressa O máscara Sabe o máscara? Tô com pressa O máscara, o filme do máscara? E ele não quer, Janaina Vai ter que pegar outro Vem aqui, vem aqui Rapidinho Não quer Você demorou? Duas pontas Duas pontas Duas pontas Duas pontas Duas pontas Duas pontas É, é dois desafios A pessoa acertar E a pessoa querer participar também Ela Vem aqui, Tata Flores Vem aqui Vou dar um brinde Vira de costa aí Filma, Janaina Se você acertar, ela ganha E você ganha também Vira de costa aí Já viu falar no filme o máscara? O cara de verde lá O máscara Vira de costa aí Quem é o ator? O cara que fez o filme O nome dele Não sei Vira de costa aí Vira de costa Quem é o ator? Chuta o nome aí Não sei Não, aquele cara lá que faz o filme de comédia Não sei Não? Não Tá bom então Obrigado É o Jim Kelly Janaína Ela não sabe Janaína Você perdeu Mas pra você não ficar triste Eu vou dar um brinde bem gostoso pra você Tá bom? E o Jim Kelly Não ajudou a Janaína Mas Janaína Conhece a sorveteria urbana? Conheço Sabe aqueles potes de sorvete de 2 litros? É seu? Obrigada Pode ir lá retirar até sexta-feira Um pote de sorvete De até 15 reais Tá bom? Tá bom, obrigada Obrigado Janaína Esse foi o Quem Sabe Ganha Vamos ver se alguém vai levar 50 reais pra casa hoje Vamos lá É isso aí A Janaína não levou Tá triste, tá brava ali Mas levou um sorvete Mas o Denilson do Serrano Neto Serrano Neto Serrano Neto Serrano Neto Serrano É isso Quanto você tem? Tenho 15 anos Que ano você estuda? Tô no segundo ano Segundo ano Vamos lá Então, conhecimento geral Você vai pegar aí Primeira pergunta Vamos lá Os parentes aqui do lado não valem Vamos lá Que animal consegue mover seus olhos Simultaneamente para os lados diferentes Isso é difícil, hein Um animal que consegue mover os olhos Simultaneamente para os lados diferentes Cabra Não é cabra É o camaleão Vem aqui Denilson Isso Por bem que Uma coisa com C É Por bem que agora a chuva atrapalhou Mas é fácil A pessoa vai ter que errar Se a pessoa acerta A primeira pergunta vale 5 reais Se a pessoa errar Você ganha Pode ser Qual das duas Qualquer uma, né Se você acertar uma pergunta Eu dou um brinde Um brinde bem gostoso Ó Que animal consegue mover Vem aqui Não, rapidinho Que animal consegue mover os olhos Simultaneamente diferentes Vem aqui, judaão Um animal Que move os olhos simultaneamente Gato 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 Não é o gato É o camaleão Obrigado Se você acertasse eu dava um brinde Mas não acertou Começou a chover Você ganhou 5 reais Denilson Vai parar com 5 reais Já dá para pegar o busão para ir embora Ou vai tentar ir para os 10 reais Valendo 10 reais Eu vim com nada Vou sair com nada Tá bom então Vai lá Pega mais um aí Vamos ver Vamos ter que brincar dentro da galeria Aqui começou a chover Esse é fácil Eles não sofrem Que nome recebe a sobremesa composta de goiabada com queijo Romeu e Julieta Romeu e Julieta Beleza Vamos ter que agora procurar alguém que acerte agora Só que agora a pessoa vai ter que acertar Vamos ver Isso aí agora é difícil Eu escolhi aquelas duas meninas mas elas não querem então Não querem né Vamos ter que pegar aqui Mas será que ele vai saber não Aquela senhora que está vindo Aquela senhora vai saber Romeu e Julieta Vem aqui senhora Está chovendo Vem aqui fazer uma pergunta para a senhora Se a senhora acertar eu dou um brinde Vira de costa aí Denilson Vem aqui Se a senhora acertar eu dou um brinde para a senhora Vira de costa aí Você tem que acertar para ele ganhar Já viu aquela goiabada com queijo Goiabada Que nome recebe a sobremesa composta de goiabada com queijo O nome Que nome recebe a sobremesa Aquela sobremesa composta de goiabada com queijo Qual é o nome dela? Goiabada com queijo? É, era uma sobremesa Qual é o nome dela? Eu sei O nome dela Tem o nome de um romance Um casal Que nome que é? Que nome que é? A Julieta lá? É, mas como é o nome da sobremesa? Goiabada com queijo O nome da sobremesa é? Goiabada com queijo Julieta Mas o que é? E o... E o... E? Espera aí a minha cabeça Está 10 segundos, hein? Tá Romeu e Julieta Romeu e Julieta? É Certa a resposta Em Minas, é Aê Tá Em Minas, é Aê Tá Em Minas, é Aê Pelo menos em Minas Ele pode ganhar Quase que a Julieta atrapalha Ela falou Julieta Vamos ver se ela fala Vou dar um brinde pra senhora Você vai lá no Pintaí Almoçar por nossa conta Pra duas pessoas Tem um endereço aí Você pode ligar também Eles entregam a marmita na sua casa Então eu prefiro ligar Tá bom, obrigado, hein? Duas marmitas Eu saio muito perturbada do banco Dei a cabeça assim, né? Eu amo goiabada 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 E o queijo Eu sou mineira Qual é o seu nome? Aurora Vai, você mora Aurora? Vila Amorim Volta ao céu Tá, Vila Amorim Só que eu não tenho A ser acompanhante É que eu sou sozinha Moro sozinha Não tenho filho Eu sou viúva, né? Então eu vou sozinha almoçar Obrigada, Nora Aê, Denilson Por pouco, Denilson Valendo 20 reais agora Vai parar? Vai continuar? Isso Você não vale O que você tá vendo, hein? Essa é fácil Difícil é achar alguém que acerte Nos desenhos animados Qual o menino que não quer crescer? Peter Pan Peter Pan Tá uma muvuca agora aqui Vem aqui Vai pra... É, senhor Ó Se você acertar eu dou um brinde pra você Vira de costa aí E não pode soprar, hein? Nos desenhos animados Qual é o menino que não quer crescer? Ah, é... Bob Bob, Bob, esponja? Não Bob 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 É... Menino que não quer crescer? Puxa, não lembro Não sabe? É o Peter Pan Peter Pan Se você acertasse eu dava um brinde Mas não ganhou Obrigado, hein? Ó Você não ganhou, Denilson Mas não fique triste Vou dar um brinde bem gostoso pra você É o seguinte Não sabia o Peter Pan Não ganhou, então, os 20 reais Mas, Denilson Você vai levar um bolo lá da padaria central Um bolo decorado Um bolo doce de leite Você pode ligar um dia antes Não, deve ligar um dia antes lá E falar Ó, ganhei o bolo aqui na brincadeira Faz o meu bolo aí Que eu vou buscar no dia seguinte Aí pode escrever meu nome Denilson Se quiser escrever um nome decorado Dá de presente pra alguém Tem namorada? Não tenho É, então Mas você ganhou um bolo É só ligar um dia antes E mandar encomendar, tá bom? Certo Obrigado, Denilson Não foi dessa vez Vamos lá você ver se alguém Vai ganhar 50 reais hoje É isso aí Tô aqui com a? Vitória Que vai? Você mora, Vitória? Cotorantim Cotorantim, Parque Bela Vista Nossa, tá fugindo da câmera Tá com medo? É o seguinte Vamos lá Ó, você tem quantos anos, Vitória? Sete Sete anos, Vitória Vamos lá Escolhe uma pergunta aí, Vitória Isso, a primeira Vamos ver, hein Vamos ver Se ela errar, não tem problema Ela pega alguém que erre O problema é ela acertar E a pessoa errar Ó, onde está localizada Ela vai saber essa Ela vai saber essa Nem eu saberia Onde está localizada O estribo Não sabe? Fica no ouvido Fica no ouvido Aquele ossinho do ouvido Acho isso, né? Fica no ouvido É fácil Você vai ter que apontar o dedo Vem aqui, Vitória O pessoal tem que errar Ó, pode ser aquela moça ali, ó Pode ser ela? Se a senhora acertar uma pergunta Eu vou dar um brinde Rapidinho Onde está? Rapidinho Aqui, ó Não, ela não quer Eu ia dar dinheiro pra senhora Não tá precisando? Tá rica? É isso aí Pode ser aquele cara ali? Mas, ó Você que fala Você que manda Se ela acertar, você perde Não? Melhor não? Melhor não, né? Tem cara de inteligente? Não, pega a Bruna Bruna Não? Vem Bruna Não Ajuda ela Vem Bruna Bruna Pode ser a senhora aqui? Vem aqui, ó Rapidinho Se a senhora acertar Vou dar um brinde Onde está localizada o estribo? Sabe o que é? Onde fica o estribo? Onde está localizado? Estribo? É Estribo não é alguma coisa De pôr em cavalo? Estribo não é alguma coisa De pôr em cavalo? Estribo não é alguma coisa De pôr em cavalo? Não, não O estribo ele fica localizado No ouvido É um ossinho Como é seu nome? Rosário Obrigado, hein, Rosário Que bairro você mora? Vossoroca Vossoroca Viu? Ela errou É o seguinte Vitória, você ganhou 5 reais Toca a musiquinha aí Ela ganhou 5 reais Você quer parar com 5 Ou vai tentar os 10? 5 Vai parar com 5? Tenta os 10, Vitória 10 Vai tentar os 10 ou vai parar com 5? 10 Vai tentar os 10? Então vai lá A mãe dela está aconselhando ela a continuar aqui Vamos lá Ela escolheu a segunda Vamos ver O importante é participar É fácil Depende da pessoa Em que país foi inventado o papel? Que país? Fale um país aí O papel foi inventado em que país? Votorantim? 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 Votorantim não Votorantim não está inventando mais nada ultimamente Vamos ver Você vai ter que apontar o dedo para alguém que erre Ela quer participar Vai lá Aponte o dedo aí A pessoa vai ter que errar, hein, Vitória Pode ser? Aquela mulher? Qual? Ela ou ela? Essa aqui? Não, não quer participar? Vou dar um brinde se você quiser uma pergunta Vem aqui rapidinho Rapidinho Ela não quer, Vitória Você está com azar, hein? Vai ter que procurar outra pessoa Qual o seu senhor Camino? Tem certeza? Posso pegar ele? Se você acertar uma pergunta rapidinho Eu vou dar um brinde Em que país foi inventado o papel? Ah, eu não sei Não, como é seu nome? João Que país você mora? Vila Garcia O papel ele foi inventado na China, sabia? Ah, é? Na China Se você acertasse eu dava um brinde para você E outra vez eu acerto Tá bom, obrigado, obrigado É o seguinte, Vitória Ele não sabia Você ganhou 10 reais Olha, toca a musiquinha Vitória ganhou 10 Só que é o seguinte Vai Agora valendo 20 reais Você vai tentar os 20 Ou vai parar nos 10? Tenta os 20 20 Vai tentar os 20? Só que se você perder Não ganha nada Só um brinde só Vai tentar, então? Então vamos lá Pega uma pergunta Escolhe Primeira Vamos ver É difícil A Vitória só pegou Pergunta difícil, hein? Em que cidade é conhecida Mais uma cidade, hein? Agora é cidade, não é país Em que cidade é conhecida como Veneza Brasileira? Olha uma cidade aí A cidade conhecida como Veneza Brasileira Não sabe? É Recife Sabia, mãe? É Recife Vem aqui Vamos escolher outra pessoa Para errar de novo Se a pessoa acertar Você perde, hein? Aponta o dedo aí Pode ser a senhora aqui? Se a senhora acertar uma pergunta Eu vou dar um brinde Mas só se você acertar Em que cidade é conhecida? Uma cidade conhecida como Veneza Brasileira? Não sei Não? Qual é o seu nome? Gostei Que bairro você mora? Promoré Promoré Recife Mas obrigada pela participação Mas ela acabou de ganhar 20 reais Isso é 20? Você ganhou 20 reais porque ela errou Parabéns, hein, Vitória Olha Ela não está acertando nenhuma Mas está ganhando 20 reais, hein? Ó, seguinte Você ganhou 20 reais Você quer parar com 20 Ou vai tentar os 30? 30 Vai tentar os 30? A mãe, mãe, aconselha ela Filma a mãe ali Para mostrar que a mãe está do lado Ó, mãe Mãe 20 20 ou 30? Pergunta fácil agora A turma acertar Deve ser que ganha nada Não, se ela acertar E a turma acertar Vai parar nos 20 Ou vai tentar os 30? Os 30 Vai tentar, ó Desobedeceu a mãe, hein? Ela tem que ser de dinheiro, hein? Pega mais dinheiro Pega aí Escolhe uma Só sobrou duas perguntas Ela arrisca Vai tentar, hein? Vamos ver Mais um país Essa vez a produção Só pegou o país e cidade, hein, produção? Qual é o maior país do Caribe? Agora fala um país Vai falar, Votorentino Não sabe O maior país do Caribe Brasil Brasil? É Poderia ser Mas não é Vem aqui de novo, Vitória Não, o de verde já foi A pessoa vai ter que errar Se a pessoa acertar Você perde, hein? Vamos lá Esse de gravata Esse de gravata vai saber, né? Melhor não Pode ser esse? Pode Se você acertar, eu dou um brinde Mas você só vai ganhar o brinde se você acertar Como é seu nome? Cícero Que bairro você mora? Jardim Tatiana Jardim Tatiana Qual é o maior país do Caribe? Você não pegou agora Não sabe? Não É Cuba Se você acertar, eu dou um brinde Mas errou Hoje ninguém tá acertando Mas você tá ganhando A Vitória, minha gente Ela só tem sete anos Mas tá dando um balé em todo mundo Porque ela já ganhou trinta reais Vitória Você tá com trinta reais Agora Última pergunta Valendo Cinquenta reais Cinquentão Ó, o dinheiro tá aqui Você vai parar com trinta Ou vai tentar o cinquenta Se você tentar o cinquenta e perder Perde tudo Só leva um brinde E agora? Vai tentar o cinquenta? Vai tentar? Vamos ver Se você errar e a pessoa acertar Você perde É difícil pra você Mas pra quem você escolher pode ser fácil Onde ficam As cordas vocais Não sabe? É laringe Vem aqui, Vitória Vem aqui Você vai ter que encontrar alguém Que erre agora Que erre pra você ganhar Se a pessoa acertar, você perde Vamos lá Vamos ver Esperar alguém vir aqui Você aponta o dedo Você Senhor Senhor, rapidinho Se você acertar a pergunta Eu dou um brinde, hein Vira todo mundo de costa aí Vira pra mim aqui Vem aqui, Jéssica Se você acertar eu dou um brinde Certo Ó, é o seguinte Onde ficam as cordas vocais? As cordas vocais? Na garganta Na garganta? Mas não é essa a resposta Não? É outro nome Ah, eu não sei Não sabe? Como é seu nome? Adalberto Adalberto, que bairro você é? Que bairro? Jardim Toledo Onde ficam as cordas vocais? Na garganta Seria a garganta Mas é errado, né, produção? Não é Fica na Laringe Laringe Onde que é a laringe? A laringe na garganta É, mas o certo é a laringe, né, produção? Garganta não vale Não vale Tem certeza? Então a vitória vai ganhar 50 reais? Você não ganhou Você não ganhou Fica pra próxima, tá bom? Obrigado E a vitória ganhou 50 reais Comemora a vitória Comemora a vitória Ganhou 50 reais Vamos mostrar aqui o dinheiro pra ela É o seguinte A vitória não acertou nenhuma Mas não tem problema O povo também não acertou nenhuma É o seguinte Abre a mão, hein, vitória Abre a mão Faça assim Faça assim Com as duas mãos Com as duas mãos Isso Vamos lá 5 10 20 30 40 50 reais A vitória ganhou O que você vai fazer com 50 reais? Comprar doce? Vai no tubinho Ah, vai no tubinho Ah, a vitória vai ser o tubinho A Janaína não Parabéns, vitória Quando ela faz aniversário? Isso, quando ela faz aniversário? Dia 8 de maio Tá chegando o aniversário, hein Já dá pra comprar o bolo É o seguinte, então A vitória levou pra casa 50 reais E até semana que vem Com o próximo quadro Quem sabe ganha É o seguinte, então A vitória vai ser o bolo A vitória vai ser o bolo A vitória vai ser o bolo É o bolo Se inscreva no canal E agora chegou a hora da matéria, a matéria esperada do programa Vamos até o Instituto Marcia Marques, ali no Jardim Clarice Que tem ali salão de cabeleireiro, também tem maquiagem, massagem Também tem esmaltaria, também tem loja de sapato, espaço Herbalife Falamos com as clientes, com as proprietárias, é a casa das 12 mulheres Fizemos uma matéria muito bacana, muito engraçada lá no Instituto Marcia Marques Então vem com a gente nessa matéria deliciosa e o programa Te Vejo na TV Olá pessoal, e o programa Te Vejo na TV e o Comunidade Destaque TV Votorantim Está num espaço único em Votorantim, você não encontra em nenhum lugar um espaço que tem de tudo Olha só, tem loja de sapato, tem loja de roupa, tem manicure, tem massagem e depilação E também aquele espaço muito desejado, o espaço Herbalife Aqui num lugar só que é o espaço Marcia Marques Equipe A gente vai mostrar um pouco dessa festa, dessa cobertura Muita gente legal, muita gente bacana Vem com a gente então acompanhar Veja as imagens aí, nesse espaço muito elegante, muito especial aqui No Jardim Clarice Votorantim É Votorantim, tudo num lugar só Vem com a gente Muito legal né, muito bacana, esse espaço muito chique É em Votorantim, no Jardim Clarice E eu estou aqui com um casal muito simpático aqui Que é a Márcia, charada Márcia né E o Adson, tudo bem? Tudo bem, boa noite Tudo bem Márcia, tudo bem A gente estava vendo aqui as imagens né, muito elegante Vocês estão aqui há quanto tempo com a Márcia num Miss Sapatique? Assim, a boutique de sapato ela está desde o dia 28 de março deste ano Quando a gente fez a nossa inauguração aqui A Márcia já tem um espaço de vida saudável da Herbalife Há um ano, está comemorando hoje junto com o salão aqui Muito legal, e essa festa para contemplar né, esse um ano de aniversário né Conta para a gente, está bom a festa, está gostando A festa está excelente, a gente está muito feliz Além dos amigos próximos, os amigos dos amigos também estão aqui, familiares A festa está uma delícia, está muito legal, bacana demais Conta para a gente Márcia, quem vinha aqui no espaço da Márcia Marques né O que vai encontrar aqui no Miss Sapatique? Então, tem vários modelos de sapatos, sapatilhas Tem as botas agora, que vai usar bastante no inverno Tá, tem bastante opção para mulherada vir Ficar louca com o sapato Você acha importante essa jogada né, além do sapato, ter outros setores né Assim como Herbalife né, que pertence a você também É muito legal isso, é para a gente que em Votorantim é único, não sei? Então, é super prático, porque a cliente vem fazer cabelo, faz unha, compra roupa, compra sapato e sai almoçada ou jantado também né Sai completa né Sai completa E conta para a gente, como que é a vida, vocês são casados? Nós, nós somos casados Como que é a vida do marido, ajudando a esposa nessa área aí? É bem legal, é bem legal Eu tenho minha empresa, trabalho né Ela toma conta da Miss Sapatique Mas sempre saio da minha empresa E venho aqui, dar uma mão para ela, ajudar ela A vender os sapatos, a organizar Até porque ela cuida do espaço de vida saudável da Herbalife também né Então ela atende as clientes lá Nós temos uma funcionária aqui também, que fica dando uma mão para ela Mas, esse contato direto com as clientes do salão é bastante interessante E é muito importante também A gente acaba, como a gente costuma dizer, nós somos uma família aqui E todo mundo que entra aqui para dentro Seja para comprar um sapato, fazer o cabelo, fazer a mão, comprar uma roupa Acaba sendo muito amigo, muito próximo da gente Muito íntimo também Agora Márcia, conta para a gente como que foi a sua experiência com a Márcia Como você conheceu, como que você entrou na parceria Conta para a gente um pouco Então, na verdade eu conheci a Eliane, da boutique E vim até aqui conversar com ela, conheci a loja dela E acabei conhecendo a Márcia Tá, mas a gente se dá super bem São 12 mulheres aqui dentro Então tem... pode passar o dia aqui, tem tudo Mas a gente se dá super bem 12 mulheres aqui, Adilson 12 mulheres, 12 mulheres É bastante mulher É mulher que não acaba mais 12 12 mulheres e 12 conversas fascinantes Hoje, 12 mulheres Quero agradecer Convida o pessoal, como faz para conhecer O Facebook O contato de vocês, né Para ver quem quer ser melhor pela internet Eu vim aqui pessoalmente, o endereço Ela pode falar Então vem aqui pessoalmente, tá Ou o nosso telefone de contato é 3243 1261 E o endereço do salão é no Jardim Clarice Rua Clarice Bellini De Vélez 189 Ou pelo Facebook também Da Márcia Marques Ou Missa Patique Tá certo Eu tava vendo aqui, Missa Patique Tá em inglês aqui, né Mas eu tenho a cinegrafista Que ela é professora de inglês Mas é a nova concepção Em sapatos, né Novo conceito Novo conceito Em sapatos É, tô muito chique A logomarca aí Parabéns aí pelo trabalho E que eu desejo muito sucesso Para vocês desse ano todo Obrigada Sucesso para todos nós Obrigado Igualmente para vocês Você viu a dupla, né O casal simpatia E aí Missa Patique Agora tô com uma cliente aqui Rafaela Tudo bem, Rafaela? Tudo bem É, você tá falando Você é cliente e amiga da Márcia Isso, das duas Márcias Da Márcia Fernandes e da Márcia Marques Legal, as duas são amor de pessoa, né São, as duas são maravilhosas Primeiro você conheceu o primeiro A Márcia Fernandes Eu já conhecia ela Antes dela abrir o espaço aqui Da Herbalife E o espaço da Missa Patique E você vem quando aqui? Eu venho todo sábado Qual é o espaço que você mais gosta aqui? Porque eu mais frequento, né A Herbalife Por causa da rotina diária, né Mas o salão sempre frequento Pra cortar o cabelo Normalmente E porque elas são o máximo, né Então vir aqui no sábado Complementa o dia Legal, você tava contando que você é de Sorocaba, né Isso, eu sou de Sorocaba Você vinha até Votorantim, né Venho todo sábado, tranquilamente Não tem problema nenhum Qual é a importância desse espaço Pra cidade de Votorantim, né É um espaço, sim, que tem de tudo, né Tem, é um espaço muito completo Muito importante mesmo Aqui pra Votorantim Tem muita cliente Pessoal, muita gente boa Então vale muito a pena vir aqui mesmo As coisas são muito boas A Missa Patique tá com sapatos lindos A Eliane também Com a Madame Onça Tá bem legal Você falou que você vem no espaço Herbalife Mas passa o mês do pagamento Alguma coisa Já deixa um dinheirinho aqui Em algum setor, né Acaba deixando Não tem jeito mesmo, né Como você falou Tem tudo, né Então acaba deixando mesmo Não tem jeito Muito legal Madame Onça E eu estou aqui com uma cliente VIP, né A Rose Tudo bem, Rose? Nem tanto VIP, assim Eu tô desde o início com eles Realmente Há mais de seis anos Seis anos? É Aqui nesse local Já tá fazendo quase dois, né Esse local é um ano É, aniversário de um ano É Da mudança Eles iniciaram no Residencial Esplanada Eu vi toda a trajetória da Márcia Toda a batalha E todo o empenho em qualidade E chegaram nesse ponto aqui Eu tô muito feliz de ver Até as conversas com as pessoas Eles olham hoje e falam Puxa vida, como cresceram Então é muito bonito de ver Essa força toda É a equipe Uma equipe muito unida Que não deixa desejar em qualidade Hoje com espaço Também há um ano aqui Da loja Da Madame Onça Tem tudo, né A pessoa vem e faz manicure Depilação Massagem Espaço Herbalife Realmente é um lugar completo Onde você se sente muito bem Um ambiente muito tranquilo Onde você se sente da família Eu me sinto da família Tem aquela série A casa das sete mulheres Aqui é a casa das doze mulheres Isso Perfeito, gostei Perfeito, gostei Perfeito, gostei É isso mesmo Das doze mulheres E uma força total Eu acho que Tá a caminho de crescer muito mais E o que você acha da Eliane? A Eliane é a pessoa que mais fez gastar até hoje Na minha vida É irresistível Cada vez que a gente entra aqui É impossível ficar sem levar alguma coisa É um atendimento excelente A gente recebe muito carinho Realmente de todos aqui E agora você mora perto também, né? Agora eu moro Até eu vim assim meio chamada pelo salão Quando eles iniciaram lá no residencial Aí foi até uma delas que me avisou do apartamento Eu comprei lá E continuei com eles aqui quando eles mudaram E estamos aí Estarei até o fim Que não terá fim Se a Eliane for convidada pra vir uma galeria no Rio de Janeiro Você vai atrás Vamos, não tem problema Ela pagando a passagem aérea Nós estamos lá E falamos então aqui com a Rose Como que é? Rose? A Rose do Titanic É do Titanic É, eu não afundei, tá? Eu fiquei Eu não afundei, tá? Eu fiquei Eu não afundei, tá? Eu fiquei Eu não afundei, tá? 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 Tá certo, é a Rose Permanente aqui, fixa, né, aqui no Espaço Márcia Marques, né? Com certeza, eu tô junto pra sempre. Recomenda? Recomendo muito. Muitas pessoas acham que eu tô sempre chique, tô sempre bem vestida, então quem está assistindo pode ter certeza que é as custas de Márcia Marques e Madame Onze. Você tem que falar em casa, que quem tá em casa é Votorantim, né? Às vezes o pessoal tá assistindo, vê essa beleza toda, acha que é Sorocaba, não, aqui é Votorantim. Aqui é Votorantim já, é sequência da Gisele Constantino, aqui é o Parque Bela Vista, tá? É, Jardim Clarice e Parque Bela Vista, as pessoas confundem. Mas é Votorantim, né? Mas é Votorantim, é Votorantim, inclusive a cidade tá crescendo muito, tá sendo muito próspera em segmentos assim, com beleza. Muito bom, quem estiver realmente assistindo, não vê. Então o Sorocaba tá vindo pra cá? Eu fui entrevistar uma moça aliás de Sorocaba. Eu fui uma das pessoas que vim de Sorocaba pra cá. Tá bom, Rose? Fala bonito, gosta de falar, né? Gosto, não, tô meio assim, né? Olha, vermelhinha, já bebi um pouco, já bebi um pouco, já bebi um pouco. Só que não é porque você falou bastante que a gente não vai deixar de falar com a Eliane, né? Porque ela é a estrela aqui da Madame Onça, né? Ela tem que dar o parecer dela e contar um pouquinho da história dela aqui dentro também. Na Madame Onça, né? Agora vamos falar com as irmãs, né? A Eunice e a Eliane, né? Que é a proprietária aqui. São duas irmãs. Quem é a mais caçula aí? Ela. Ela apronta mais ou não? Apronta. É, você é mais comportada. Bem comportada. Bem comportada. Bem comportada. Portada. 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 Uhum. Você faz a irmã gastar muito aqui na loja? Com certeza, sempre. A irmã, a cunhada, a tia, todo mundo. A secretária, todo mundo, a funcionária, todo mundo gasta. Olha lá, as meninas, minha secretária, Gi? Dá um chãozinho, Gi? Dá. A Alessandra, dá um chãozinho. Isso. Conta pra gente como que é o espaço. Gosta do espaço da irmã, Eunice? Muito. Sempre, sempre, sempre vindo aqui gastar bastante. Mas pra irmã tem um desconto, fala a verdade. Pode falar a verdade. Tem desconto. Tem. Mas é que a irmã gasta muito, não é? As parcelas são maiores? Não, não é que as parcelas são maiores. Mas assim, a irmã compra muito. Daí tem que dar um desconto. Tem que dar o desconto, né? Tem que dar o desconto. A irmã compra muito, traz o pessoal que trabalha junto pra pegar e gastar também. Traz todo mundo. Então assim, todo mundo vê vestido, fala da onde é. Eu falo da onde é, arrasta mais um monte de gente pra gastar também. Você tá essa caminhada toda, seis anos já acompanhando a irmã? Desde o comecinho. Então, na verdade, a minha boutique, ela tem dois anos e alguns meses. As meninas do salão começaram há seis anos. Mas a nossa loja, a minha loja, ela tem dois anos e alguma coisa. Muito legal. E conta pra gente como que é conviver aqui com mais dez, onze mulheres, uma família, né? E ali é aproveitar os outros setores também, né? Vem trabalhar na aula do almoço, já vai ali no herbalato, fazer o cabelo. Então, é legal, é muito legal. As meninas aqui são muito companheiras. Mas assim, é mulherada, né? Sempre tem, assim, né? Uma conversa. Então, é gostoso, porém, às vezes fica um pouquinho desgastante. Porque é muita mulher, né? Mas são todas muito gente boa. É muito gostoso de trabalhar aqui. E é o nosso espaço. Aqui é a nossa segunda casa, na verdade, né? Quem que é que tá aqui? A filha? Oi? Oi? Você é bonita, sabia? Como é seu nome? Rafaela. Rafaela ou Rafaela? Rafaela. Rafaela. Quanto você tem, Rafaela? Três aninhos? Vou fazer assim. Vai fazer quatro? Quando? É... 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 Rafa, então eu tô com um cera de coquinha uma vez. Você tá na irmã. Você tá na irmã. Você tá na irmã. E desse tamanho, já veste madame onça? Veste as roupas da mamãe? Você gosta? Se eu sou madame onça, você é madame o quê? Você é madame... Onça. Oncinha? Não, como fala? Madame Oncinha. Madame Oncinha. Muito linda. Essa aí. Obrigado, então. Convida o pessoal pra tá conhecendo o lugar, então. Então, gente, venham conhecer, a loja é maravilhosa, a boutique é muito boa, trabalhamos com várias marcas, todas ótimas. Toda semana eu tenho novidade. Bolsas também, né? A gente tava vendo. As bolsas são imbatíveis, ninguém tem igual. As mais lindas de Votorana. As mais lindas, porque bolso já vende há seis anos, porque bolso já vende há seis anos, porque bolso já vende há seis anos. Então, bolsa eu entendo, entendo muito. Eu tô criando o quê? O Bolsa-Bolsa. Pensando na mulher, né? Pensando, me pergunte, o que é o Bolsa-Bolsa? É, senhora presidenta, o que é o Bolsa-Bolsa? Boa pergunta. O Bolsa-Bolsa, toda mulher com renda inferior a cem reais mensais, ganha dez reais de Bolsa-Bolsa. E aí, muitos me questionam, a oposição é f***, a oposição é clama, eu só vou fazer nada agrada esses valores. Eu falo assim, Dilma, 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 mais dez reais, não dá para comprar uma bolsa de grifes. Eu falo, claro que não, idiota. Eu falo, uma bolsa de grifes custada dez reais, não, mas uma da 25 de março dá para comprar. Aí eu falo assim, mas Dilma, com dez reais não dá para comprar uma bolsa grande? Aí eu penso, a desgraçada da pobre, ganha cem reais por mês, vai querer uma bolsa grande pra quê? Pra botar o quê lá dentro? A tech fix dela? Mais o quê? Olha aquela p*** e pariu. Eu fico c*** com isso, a gente quer ajudar, mas nada tá bom, a gente só toma um c***. Venham conhecer que vocês não vão se arrepender, é muito bom. De bolsa ela entende. De bolsa, de roupa, mulherada, vem conversar comigo que vocês vão ver o que é chiqueza. Tá certo, você conheceu então a Eliane aqui, da Boutique, Madame Onça. Legal, você tá vendo o espaço aí da Marcia Marques e você também viu as imagens aqui do setor manicure. E agora a gente vai falar com a Elô, tudo bem, Elô? Tudo bem, tudo bem. A gente gostou do espaço aqui, um espaço, um ambiente agradável, né? Sim, a gente deu uma ajeitadinha aqui pra ficar uma coisa mais acolhedora aqui pro pessoal e o pessoal tá gostando, ainda bem. Tá certo. Tava brincando ali com a Madame Onça, né? A casa das sete mulheres aqui é a casa das doze mulheres, né? Pois é, tem muita mulher aqui. Do lado aqui do espaço do cabelo, né? O pessoal vem, faz manicure. Conta pra gente quais são os serviços feitos aqui. Então, aqui a gente faz manicure, pedicure, né? Básico. E também, assim, o diferencial aqui meu e da menina que trabalha comigo, que é a Keila, é que a gente não usa película. A gente faz a própria decoração. Não gosto mais daquelas coisas de florzinha, não sei o quê. A gente faz uma coisa mais diferente. Tanto que aqui eu coloquei um painel com as fotos das minhas clientes, né? Então, são fotos delas. Elas até veem, ah, essa é a minha mão e tal. Então, assim, a gente desenha mesmo, ela escolhe e eu gosto, eu tenho elas, assim, há sete anos, praticamente. Então, assim, elas chegam e falam, ah, Elô, você que escolhe, você que faz, você que manda. É, essa veio a manicure, meio general, da manicure, meio general, da manicure, meio general. Não, essa cor combina, essa cor não. Eu faço mais ou menos isso. Você olha assim a pessoa, né? Por mais que a pessoa... Eu olho e falo, olha, essa cor combina com você, essa cor não e tal. E elas, assim, elas... Censa de roupa também, às vezes a pessoa tá usando uma roupa. A pessoa vai numa festa, aí a gente pergunta, e aí, que roupa que você vai usar e tal? Ah, eu vou com um vestido verde e tal. Daí eu já imagino uma coisa ou outra e normalmente elas gostam. Tá certo. E quando a pessoa quer, quais são os mais requisitados em relação à cor, em relação a algum, né, desenhinho, alguma coisa? Então, é, vermelho sempre, né? Vermelho é, assim, vermelho, francesinha, é o que mais é pedido. Mas, assim, agora, com a filha única, elas gostam muito de usar oncinha, zebrinha, bolinha, né? E tem aquela tendência moda também ou não? É mais pra roupa, assim? Não, até tem, viu? Elas gostam bastante de combinar, se bem que hoje em dia a moda é descombinar, né? Então, você usa uma roupa azul e pode colocar um amarelo na unha, né? Não existe mais, você colocar uma roupa azul e uma unha azul, fica meio esquisito. E com esse lance de Copa do Mundo, tá vindo alguém aí? Então, é, já comprei os esmaltes verde e amarelo, vamos ver, né? Preparada já. Preparada, muita bandeirinha, vamos ver. E a gente, vamos mostrar aqui as filhas aqui, elas estão, né? Mostra aqui, olha só. Oi, tudo bem? Ela também. Oi. Como é seu nome? Nicole. E aí, quais as cores aí? Rosa? É, rosa com as onzinhas. Preto. Olha, as onzinhas não são de moda, né? Azul. Isso. E com a? Duda. Duda. Duda tá também de... A Duda fez a unha, Duda. Fez a unha? Ah, não fez a unha. Vamos com a Duda e tem mais uma menininha ali bonitinha. Rafa. Oi, Rafa, mostra a unha, Rafa. Olha que linda a unha da Rafa. Ah, isso aí. Conta pra gente mais, assim, a idade, né? Faixa etária, né? Olha, eu tenho bastante... Eu tenho clientes de todas as idades. Eu tenho clientes, assim, de... Eu tenho a Dona Lourdes, inclusive, ela tem 70 e alguns anos. Eu ia falar. Ela faz unha comigo já faz bastante tempo. E eu tenho... Você escolhe também a cor? Escolho. Não, a Dona Lourdes, ela é assim. Ela gosta do vermelho ou do rosa. Então, uma semana ela passa vermelho, outra semana ela passa rosa. É uma coisa mais, assim, sistemática, né? Mas vou tentar passar o azul nela ainda. Legal. E conta pra gente sua relação com a Márcia. Você tá há quanto tempo aqui? Então, eu e a Márcia, a gente tá juntas, a gente se conhece há uns 8 anos, mais ou menos. A gente é bastante amiga. A gente se trata como irmãs, assim, a gente é parceira, né? Então, a gente já tava em outro espaço, depois a gente foi pra outro e a gente veio pra cá. Então, a gente, assim, tipo, ela é meu braço direito e eu sou o braço direito dela. A gente tem uma relação bem legal. Ela é uma excelente pessoa, uma excelente profissional. E, assim, eu indico ela pra qualquer pessoa. Legal. Você contou do seu diferencial, né? As outras também têm diferenciais. E isso tudo junto num lugar só, né? Sim, aqui a gente tem tudo em um lugar só, né? Pra vatorantinha é importante isso, né? Sim, pra vatorantinha é importante, porque você chega num lugar aqui e você faz o seu cabelo, você faz a sua unha, você faz uma massagem, dá uma relaxada, você compra um sapato, você compra uma roupa. A pessoa que vem a primeira vez não sabe mais. Não, não sabe. Então, a gente tem clientes bem, assim, assíduos, assim, fiéis, né? Pessoas de Sorocaba vindo pra cá. Sim, a gente tem bastante clientes de fora. Graças a Deus, assim, aqui do bairro a gente tem um pessoal bem legal. Bastante gente aqui. O acesso também é fácil, né? Pessoas de Sorocaba, né? Praticamente aqui é a rua do shopping, né? A gente tem uma convenida que agora tá bastante conhecida, né? Pelo shopping, pela Alphaville, ali em cima. Então, a gente tá num lugarzinho legal, assim. E eu acho que esse um ano que a gente tá fazendo aqui é o primeiro de muitos, se Deus quiser. Muito obrigado e louco sucesso pra você. Você convida o pessoal, né, pra vir conhecer o pessoal que não conhece. Difícil não conhecer, mas o pessoal ainda que não conhece, vir conhecer aqui. Então, gente, vem pra cá que vocês vão gostar. Tem de tudo aqui. Você vai sair alimentado, vestido, calçado, linda, maravilhosa, entendeu? Relaxada e tudo. Vocês vão gostar. Vem pra cá. Dá um chãozinho pra câmera aí, ó. As menininhas aí, ó. Imaginar a linda! Mais um espaço aqui da Marcia Marques. Agora, aquele momento gostoso de relaxar a massagem. E quem vai contar pra gente é a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, e você? Conta pra gente esse espaço aqui da Marcia Marques. Mais um espaço, né? Mais um espaço. É o nosso espaço Láximi. Que nós fazemos massagem, depilação, drenagem linfática, massagem modeladora. Todos os tipos de massagens. Tá certo. E conta pra gente o que a pessoa encontra aqui. Quais são os clientes que você tem, né? Então, o nosso cliente vem em busca da cintura fina e do corpo perfeito. E pra tirar a sobrancelha, virilha, depilar a perna, todos os tipos de depilação. E na massagem, a drenagem, né? Pro corpo melhor. E a procura maior é pra modeladora mesmo. Pra deixar o corpo perfeito, pra não precisar da academia. Tá certo. Ó, você que quer fugir da academia, então assim... Exatamente. Vem aqui. Muita gente faz isso, né? Com certeza. O povo vem procurar pra deixar o corpo perfeito. O bumbum empinado, sem barriga. Tira todas as gordurinhas. Pra fugir da academia, pra não precisar puxar peso. Tá certo. Além aqui, você tem uma equipe que ajuda você, né? Quem que é? É só eu e a Ju. A Ju. Aham. Nós trabalhamos juntas. Ela faz massagem, depilação também. E nós trabalhamos juntas aqui. Tá. Que nem você falou, fugir da academia, né? Sai daqui também. Tem o espaço Herbalife aí também, né? Exatamente. O povo vem procurar Herbalife também, né? Pra sair da refeição, porque tem calorias a menos. O povo prefere o shake, que vem um chá também, junto. Aí ele toma o chá e já aproveita pra fazer a massagem pra tirar, pra eliminar mesmo a gordura. Aí você faz isso, a pessoa vai lá, veste uma roupa, pega um sapato, né? Passa no salão ali. Completo, né? A pessoa vem aqui, né? Exatamente. Depois a pessoa vai num lugar que faz massagem, né? Depois ela vai lá na outra loja, compra roupa, vai lá no salão. Aqui tudo num lugar só, né? Tudo. O cliente vem e sai satisfeito. Eu costumo falar que entra sapo e sai príncipe. Sapo e sai príncipe. Sapo e sai príncipe. Eu não insisti, então eu vou cabra-se o galho, né? Valeu! Aí eu quero mais você, viu? Ou entra sapo e sai princesa. Porque tem a loja... Quando entra aqui, já vê a loja de sapato, que toda mulher adora. Entra Fiona e sai a princesa. Tem a sapatique. Aí tem a Marcia Marques, que é o salão de beleza. Tem a Elô, que faz a unha. Olha isso, ó. Olha lindas as unhas, né? A gente tava falando com ela agora, né? Comendo com o meu vestido. Aí vem na nossa, vem fazer a depilação, vem fazer a massagem, sai perfeita. Mas antes toma o Herbalife, pra depois sair. Faz a massagem, faz a depilação e sai perfeita. Só vem aqui 10 horas ou sai 5 horas, né? Fica. Fora que nós também, né? Aproveita também, né? Aproveita simpático, todo mundo dá risada. A gente tava falando que é a casa das 7 mulheres, aqui é a casa das 12 mulheres, né? Isso, a casa das 12 mulheres. Tá certo. É o espaço perfeito. Márcia Marques. Quanto tempo já você aqui com a Márcia Marques? Na Márcia, a gente tá um mês. Eu e a Ju, nós estamos um mês aqui. Mas parece que já faz um ano também, porque o pessoal nos recepcionou super bem. Nossa, muito bom aqui. Adoramos e vamos crescer junto com a Márcia. Esse é o primeiro aniversário de muitos, né? Com certeza, primeiro de muitos, muitos mesmo. É muito bom aqui. E eu indico todos, desde o Sapatique, desde a Madame Onça, a Elô da Unha, a nossa Espaço Láxime e a Herbalife, que também é da Márcia, do sapato, da Sapatique. Legal, então. E você é de Votorantim, Sorocaba? Sim, de Votorantim. Moro aqui em Votorantim mesmo. Eu e a Ju, que fica aqui junto comigo. Nós moramos em Votorantim. E o pessoal que tá assistindo em casa, às vezes, acha que a gente tá em Sorocaba, fazendo alguma matéria social. É Votorantim, né? Votorantim, aham. Perto do Shopping Esplanada. E acesso super ótimo pra todo mundo. Todo mundo dá pra ver perto do Esplanada Shopping. Então, o acesso é perfeito. Aqui no Jardim Clarice, Votorantim. Você que não conhece, vem correndo pra cá. É o único na cidade de Votorantim. Um espaço como esse, né? Completo, é o único em Votorantim. Tá certo. Convido o pessoal, então, pra vir. Vem todo mundo. Vocês que estão na TV, estão assistindo. Pode vir pro espaço Márcia Marques e equipe. A Maison, Márcia Marques e equipe. E no meu espaço Láxime. Vocês estão todos convidados. Vem conhecer a nossa promoção, porque tem pacote promocional de depilação e massagem. Não só o meu, como o das meninas também. Na sapatique, na elô da unha, da Márcia, da sapatique, do shake. E da Elie, da boutique, Madame Yonça agora. Grande promoção, então. Com certeza. Promoção e promocinha. Promoção e promocinha. Tá certo. Os homens também podem vir. Não é só mulher, não. Aqui é pro homem também. É, também aí pra você. Promoção e promocinha. Pode vir, que vai ser muito bem atendido. Viu as imagens aí? Esse é o espaço Márcia Marques. Isso, pessoal, é Votorantim. É, você acha que não é Votorantim? Estamos em Votorantim, bem aqui no Jardim, Clarice. E agora mais um setor aqui, que é o espaço aqui de cabelo, pra você ficar bonita, né? E quem vai falar com a gente é a Lu, que ela é responsável por deixar as pessoas bonitas. É você e quem mais? Eu e a Márcia, ela é a proprietária do salão. Aqui a gente tem uma equipe, que temos manicure, depilação, né? Tem a parte de massagem, temos a Madame Yonça, que por sinal é uma ótima. Boutique, temos a Missa Patique, que também você vai encontrar tudo que é de seu gosto e maravilhoso. Falamos com o Adson, a esposa dele, né? E aqui no espaço do cabelo, quais são os serviços que vocês fazem aqui? A gente faz tratamentos, né? Especializados com Italian Color e a Trans, que é muito boa também. E assim, a gente faz cortes, tratamentos, mechas progressivas, enfim, tudo o que dá pra ficar melhor. A pessoa vem aqui, vai levar no manicure, depois pode escolher uma roupa, pode sair ali, tem um sapato, também. E fica saudável, né? Que tem o Espaço Herbalife, né? Com certeza! Com certeza! O Espaço Herbalife entrou com tudo aí no salão, né? E tá crescendo bastante graças aos nossos queridos clientes, que venham mais, né? Nós estávamos brincando ali na Madame Yonça, né? Que tem a casa das sete mulheres, aqui é a casa das doze mulheres, né? Sim, com certeza! Todas as meninas, uma belíssima equipe. Tá, amizade grande, né? Com certeza! Tá certo! Então, convido o pessoal pra vir tá conhecendo. Há quanto tempo já você e a Márcia tem essa parceria aqui, né? Um ano de aniversário agora? Um ano de aniversário do salão! Você tá com um ano com ela ou mais tempo? Eu tô há mais tempo com ela, tem a Elô também, né? Que é praticamente aí a nossa gerente. Tá certo! Então, convido o pessoal pra vir tá conhecendo o Espaço, né? Porque é Votorantim, né? E muita gente de Sorocaba vindo, né? Porque é um espaço único na cidade, né? Porque na cidade você tem salão de cabeleiro, você tem manicure separado, você tem loja de sapato em outro lugar. E aqui tudo num lugar só, né? Sim, temos sapatos, depilação, manicure, massagem, tudo pro cliente ficar muito à vontade. Tem a roupa, a cliente sai totalmente do jeito que ela quer daqui. E acaba pagando até mais barato, né? Com certeza, aqui é de fácil acesso, né? Estamos na Gisele Constantino, assim, numa rua abaixo, de fácil localidade. Falamos aqui com a Lu, obrigado Lu, parabéns e sucesso. Obrigada e venham conhecer! E você viu essas imagens belíssimas? E você também viu as imagens dessas delícias que a gente saboreou aqui, provou, sensacional. Eu também, há muito tempo, eu não via isso em nenhum lugar. E aí é Votorantim e a Márcia tá do lado aqui, quem tá do lado é a Juliane, tudo bem Juliane? Tudo bem! Conta pra gente, como foi preparar tudo isso, né? Umas delícias, uma coisa, uma mais gostosa que a outra, né? Eu acho que o importante sempre é você colocar aquela pitadinha de amor, né? E é assim com a equipe da Márcia Marques, a gente coloca muito amor no que faz, por isso tem sido sempre um sucesso. Tá certo! A gente falou aqui, a Casa das Doze Mulheres, onde tem muito amor, né? Muito amor! Como conheceu a Márcia, como foi essa parceria, aniversário de um ano, né? Importante, né? É, muito importante, isso tem sido, eu sou cliente da Márcia, né? E recebi esse convite, topei o desafio e estamos aí pra novos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitas comemorações, né? Que venham vários e vários e vários e vários e vários e vários coquetéis, né? Ah, só foi elogio hoje a gente entrevistando as pessoas, né? Tivemos até que esperar a pessoa saborear, né? Aproveitar pra gente fazer entrevista com a pessoa, porque a pessoa não conseguia parar de comer, porque era muito bom, né? Conta pra gente como que é o seu trabalho, como que você faz, quem quiser, né? Tiver interessado, né? Então, eu chamo de cozinha-terapia, né? Que pra mim é um hobby, eu não trabalho com isso. Eu trabalho como analista financeira numa indústria, Mas isso eu faço com amor, é uma coisa que me desestressa, Que faz quebrar a minha rotina e o importante é isso, o importante é sempre fazer com amor, né? Tá certo. Conta pra gente a variedade que teve hoje aqui. É, nós tivemos os canapés de salmão, Tivemos as barquinhas de frango, Tivemos tábuas de frios variados, né? Tivemos também pães, variedade de pães, né? Desde pães integrais até pãezinhos de batata, Pra acompanhar a tábua de frios, né? Acompanhando, lógico, as bebidas, Pra que as pessoas pudessem degustar a comida, E não exagerar também na bebida, Ficar um sabor no paladar, né? A pessoa sentir mesmo que tudo tinha sido feito com muito amor. O pessoal tá vendo as imagens aí, Você tá ficando com água na boca. Márcia, aprovado, não aprovado, Nota de 1 a 10 aí? Nota 100. Nota 100? Ela vai até debaixo da mesa agora, Igual a Ana Maria Braga, né? Porque tá muito bom, né? A primeira impressão sua, imagina. Que espetacular! Maravilhoso, perfeito, tudo de bom, Ela tá de parabéns. Tá certo, parabéns Juliana, e sucesso. Você como cliente aqui, né? Já aproveitou aqui também, né? Vem sempre aqui? Sempre, tô sempre aqui. Qual é o setor que você mais frequenta aqui? O que eu mais gosto são os cabelos, né? É. É onde eu também me desestresso. Faz o que quiser de mim, Faz o que quiser de mim, Faz o que quiser de mim, Eu falo pra elas. Pode fazer o que quiser de mim. A gente trabalha, né? Que nem você fala, né? Estuda, trabalha, Vem aqui e o estresse vai embora, Relaxa, né? Ah, uma delícia. Sai linda, bem humorada, Conversa, sai daqui. Se não for o suficiente, Ainda tem a massagem lá ainda, né? Aí você vai, sai daqui e fala pra você. Que nem criança. É muito bom. E nem um bebê. Sai que nem bebê, é muito bom. Dá certo. Mais e mais essas delícias da Juliane, né? A Juliane, a Juliane, Você tem que divulgar mais isso daí, né? Fiquei com vontade também pra minha festa agora, né? Vamos topar. Tô aberto com os desafios. Sempre aberta. Pode falar com a Marcinha aí. Recomenda, né? Com certeza. Recomendo sim. Tá certo. Mais e mais dessas delícias do espaço. É isso aí. Além das delícias, Também tem o layout, né? E quem fez tudo isso, E tá aqui do lado da Márcia, É o Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Tudo ótimo. Conta o primeiro ano, Um ano de aniversário de muitos, né? Muitos anos de muito sucesso pro salão, E toda a equipe que trabalha com a Márcia. Como conheceu a Márcia, a amizade? A Márcia é uma amiga, Que já trabalha com as minhas irmãs, É uma ótima profissional, Admiro muito. Muito amo. Muito amo. E você sempre aqui também, como cliente? Sempre, sempre. Já trabalho na área de publicidade e propaganda faz um tempo, E a gente tava conversando, E acabou saindo todo o trabalho. Como foi toda a preparação? Conta pra gente o que foi feito. Na verdade, eu quis transformar a Márcia Marques Numa grife, numa boutique pras clientes, E tá atraindo esse público, Porque é um... Não é porque tem um layout chique, Que é caro, Ou que não tem um bom gosto. E é isso que é a proposta que a gente quis passar pra... Ai, gente, tô morrendo de vergonha? Ai, gente, tô morrendo de vergonha? Ai, gente, tô morrendo de vergonha? E a gente tava conversando aqui, Muita gente assistindo aqui, Às vezes pensa que a gente tá em Sorocaba, Fazendo uma matéria social, Em algum lugar, né? Mas não, é Votorantim, E tudo isso, né? A pessoa, às vezes, né? Votorantim é importante, né? Claro, tem o seu espaço, Tem clientes, Uma cidade que tá crescendo bastante, Eu tô super feliz, super feliz. Aprovado também, né? Aprovadíssimo. Que bom. Meu amigo, maravilhoso. Meu amigo, maravilhoso. Grande amigo, Vitor. Grande amigo. Ela também é uma querida, Muito amiga minha, né? E o ano que vem, De volta aqui, né? Com certeza, Mas anos e anos de muito sucesso. E mais projetos, né? A Marcia, ela não para. Ô, mulher guerreira, né? A bastante surpresa Para os nossos clientes. Com certeza. Tá certo, Então, convida o pessoal Para mim, Vitor. Venham, 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 Venham conhecer o Salão Marcia Marques, É, indico, É muito bom, Maravilhoso. Todo o trabalho da equipe toda. Viu aí todos os setores Aqui do espaço da Marcia Marques, né? Agora vamos falar aqui Com o maridão da Marcia, né? O Eduardo, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, prazer, Eduardo. Aqui o homem também fica bonito, né? Com certeza. Aqui tem um espaço completo Tanto para as mulheres Quanto para homens. Legal. E conta pra gente Há quantos anos já a Marcia tem? É o aniversário de um ano hoje, né? Mas vem de outros anos, né? Sim. Ela já está há 12 anos no mercado E aqui, hoje está fazendo um ano Que ela está conquistando esse espaço Com muita luta. Tá certo. Você ajuda a Marcia aqui em tudo? Com certeza Eu sou um bombril Sábado Eu atendo o público aqui E dou uma força Faço o que eu posso aqui no sábado E conta pra gente esse espaço Praticamente eu acho Eu não sei Eu moro em Votorantim Nasci em Votorantim Mas eu acho que pra mim Esse espaço é o único em Votorantim Sim, é um espaço diferenciado Que tem desde um calçado Uma roupa Tem um sex shop Tem um sex shop Tem um sex shop Pra satisfazer todos Que vêm aqui Um espaço completo E conta pra gente Você está ajudando a Marcia Você também de vez em quando faz a unha aí? Faço unha Sobrancelha Cabelo, né? Hoje a estética do homem Também combina, né? Então hoje se preocupam mais também E também tem um espaço Herbalife, né? Vida saudável, né? É importante, né? Tudo num lugar só, né? Sim, pra manter esse corpo Igual o meu aqui Tem que ter um Herbalife, né? Só o sapato que não dá pra você Ou você já... Não, o sapato eu deixo por conta delas Mas com certeza Brevemente será o espaço masculino também Tá certo Porque com o sucesso que está tendo, né? Doze anos, você falou, né? Isso E agora fazendo um ano de aniversário, né? A tendência é só crescer Cada dia, cada ano mais, né? Se Deus quiser Com certeza Cada ano vai crescer mais Então E muita gente que está assistindo a gente Vê esse espaço bonito Esse espaço elegante Acha que a gente está em Sorocaba Fazendo algum lugar social Mas não Aqui é Votorantim, né? O pessoal Grava bem Que aqui é Votorantim E tem esse espaço importante pra cidade, né? Com certeza Somos em Votorantim Mas Eu agradeço até o público Que está presente hoje E Também todas as pessoas Que estão presente Convido então o pessoal pra vir Conhecer o espaço, né? Exatamente Convido a todos que não conhecem Que venham conhecer Todos os nossos trabalhos E também O segmento que nós temos aqui Para oferecer Falamos com o Eduardo Que ele já está Pronto aqui Na recepção Pra dar o seu autógrafo, né? Porque depois que a gente começou A entrevista com você Já surgiram fãs aqui Tirando foto Querendo autógrafo Mostra aí Olha aí o pessoal aí, né? Pronto Pronto para o sucesso Com certeza Pode chegar Que eu estou aqui presente Se vocês quiserem foto Eu estou presente aqui também Agora chegou o momento De conhecer a Márcia Marques Nesse espaço maravilhoso Chegou o momento esperado Aqui você vai conhecer A Márcia Marques Ela que é responsável Por esse sucesso Maravilhoso Há 12 anos E agora Um ano de aniversário Né, Márcia? É isso mesmo Um ano de aniversário Aqui nesse local Parabéns A gente deseja Sucesso pra você Conta pra gente Como é o dia a dia Aqui conviver A gente estava brincando Que tem a casa das 7 mulheres Aqui é a casa das 12 mulheres Como é conviver Com as mulheres aqui Trabalhando em equipe É uma família, né? É uma família É muito bom Graças a Deus Nós somos bem unidas E trabalhamos Praticamente Estamos mais aqui Do que em casa Então é uma família Muito grande Como você é responsável Conta pra gente Como tudo começou Como foi a ideia Onde foi Como começou Começou com um setor Conta pra gente Então, na época Nós começamos com o salão Só Daí começou a ficar pequeno A gente procurou um ponto Né E passamos a vir pra cá E aí juntamos Todos o pessoal E E tá os nossos agregados Aí junto com a gente A ideia de agregar Né Conta pra gente Um diferencial, né? É, a gente tentou Fazer um mini shopping Né Pra cliente sair daqui Desde cabelo pronto Vestida Né Já com o seu sapatinho Né Toda feliz Porque o que a gente Tenta fazer aqui É deixar Nossas clientes Cada vez mais felizes Né É uma equipe maravilhosa Nós temos clientes Maravilhosos Então é isso aí É É um mini shopping Pra todo mundo Aproveitar E venham, viu gente É Um espaço maravilhoso Estamos aqui pra atender todas Queremos abrangir bem Votorantim Porque é uma cidade maravilhosa Né Nós estamos aqui na Clarice Bellini de Vélez 189 Posso passar meu telefone? Posso passar meu telefone? Pode 3243-1261 Venham Venham aproveitar Venham conhecer o nosso trabalho O nosso espaço Vocês vão gostar muito A gente ser proprietária A sua área aqui é mais o salão, né? A gente estava conversando com a sua parceira ali, né? Quais são os serviços ali no salão Para o pessoal vir e ficar bonita? Então A minha parte é cabineleira, né? Então A gente trabalha com química Um corte É Temos drenagem também, né? Tem a parte de estética Além dos nossos agregados É Nós temos uma clientela maravilhosa Então assim A parte de química toda é comigo, né? E O que precisar nós temos aqui Então a pessoa vem aqui e sai completa, né? A gente estava brincando ali A pessoa vem É Uma fiona E sai uma princesa, né? Com certeza Com certeza Sai uma princesa mesmo E conta pra gente É de segunda a sexta, sábado O horário? É de terça a sábado A partir das nove da manhã E horário pra fechar a gente não tem Porque às vezes a gente sai oito, nove, dez Depende muito dos horários Pelo cliente aqui Nós estamos atendendo E a gente falando aqui Conversando com o pessoal Gente de Sorocaba, né? Um ponto estratégico também Aqui agora Shopping Guatemi Muita coisa surgindo aqui nessa região É importante aqui pra você, né? Com certeza A gente abrange aqui Votorantim Eu tenho bastante cliente também de Sorocaba Tenho cliente fora Tenho cliente de São Paulo Tenho cliente de fora do Brasil também Então a gente tem bastante cliente Tá certo Então E sempre tem promoções aqui, né? Promoções é o que não falta, né? Não, não falta Todo mês a gente faz promoção Além de fazer a promoção A gente faz as festinhas pros clientes, né? Mês de junho Mês de festa junina Tem festa junina pros clientes também Olha, é verdade? Com certeza A gente faz sim um agrado Pra todos os nossos clientes E a expectativa desse primeiro ano de aniversário? Olha, é muito Foi maravilhoso Maravilhoso Eu tenho que agradecer mesmo O apoio de todas as clientes Porque se não fosse elas A gente não estaria aqui de pé Eu tenho só que agradecer É maravilhoso Mais uma vez, Márcia O seu telefone O endereço O pessoal gravar Que a gente O pessoal tá assistindo Ver toda essa beleza Acha que tamo em Sorocaba Fazer uma social Não, tamo em Votorantim, né? O pessoal gravar mesmo, né? Não, gente É Votorantim, viu? Aqui fica na rua Clarice Bellini de Vélez 189 Jardim Clarice O telefone é 3243-1261 Venham Com certeza Vocês vão adorar Isso aí E a Márcia Tá convidada também Para participar ao vivo Lá no programa Do Nilson Alberto O Nilson Alberto Que não pôde vir hoje A gente tá cobrindo Aqui o lugar dele, né? Não com aquela Mais treza Que o Nilson tem, né? Em cobrir matérias sociais Estou eu aqui Mas a Márcia Vai participar do programa ao vivo E contar mais um pouco Do espaço, né Márcia? Com certeza Estarei lá Obrigada pelo convite Um abraço pro Nilson Alberto Nosso grande amigo Nilson Alberto Boa tarde É, Nilson Não deu pra você estar aqui Também é um grande amigo nosso Obrigada por ter mandado Essa equipe maravilhosa Mas assim Beijo E a gente espera você aqui de novo Tá certo Isso aí, Nilson Alberto Você conheceu o espaço Márcia Aqui a pouco Mais imagens pra vocês aí Com o seu sapatinho Volta Com o seu sapatinho E além dos Dos nossos Além dos nossos Ela é muito nervosa Além dos nossos Pode continuar Ah, esqueci o que eu ia falar Ai meu Deus É um monte de vergonha disso aí É um monte de vergonha disso aí É um monte de vergonha disso aí Ela é além dos nossos Nossos Agregados É um monte de vergonha disso aí É um monte de vergonha disso aí E aí E aí É um monte de vergonha disso aí É um monte de vergonha disso aí Agora eu vejo É um monte de vergonha disso aí E aí É um monte de vergonha É um monte de vergonha disso aí É um monte de vergonha disso aí É um monte de vergonha vocês se pudesse juntar Transcrição e 2 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 lugar do top 5 da TVV. Marcou a época e inclusive ganhou versão em português aqui no braguês 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 vamos assistir E é isso aí, você viu o Nelsinho? Um grande abraço para o Nelsinho Toledo em primeiro lugar é a sessão da Câmara a sessão da Câmara essa semana o Eric Romero confundiu o Pedro Nunes o Eric Romero já está candidatando o Pedro Nunes para prefeito de Votorantim ele foi questionado num requerimento do semáforo e o Pedro Nunes falando que o Eric Romero agora está amigo do prefeito Rinaldo por ter o partido o partido agora na parte da situação ter mudado de lado e nessa conversa o Eric chamou o Pedro Nunes de prefeito vem para aqui no primeiro lugar do Top 5 TVV possam voltar a ser instalado no nosso município eu acho que isso foi em 2000 o vereador Pedro o vereador Pedro o vereador Pedro é a parte? ah tá ah tá ah tá sim sim entendeu então acho que há necessidade sabe o excelência também tem um acesso direto lá o excelência poderia conversar amanhã com o prefeito para agilizar essa instalação boa ideia prefeito 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 é vereador Pedro não aí vamos devagar 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 boa ideia de eu falar com o prefeito é eu sou vereador da cidade não tem problema não tem por que não falar com o prefeito não tenho nada contra ele queira ou não queira ele é o prefeito da cidade até o final de 2016 né então não vejo problema nenhum falarei com o prefeito sim sobre isso e sobre outros problemas que que possam existir em nossa cidade são essas minhas palavras eu reservo o tempo se necessário em discussão até a próxima é isso aí esse foi o Top 5 TV até semana que vem com o próximo 5 momentos inesquecíveis aqui da TVV o canal que é 10 aqui te vejo na TV programa TV na TV é isso aí obrigado pelo mais um dia de programa sorria e venha ser feliz aqui no programa te vejo na TV porque onde você estiver nós te veremos um abraço pra você até o próximo programa só de ouvir mas agora eu te vejo 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 ninguém abre mão de andar bem vestido não é mesmo? aqui na Preta Pretinha você encontra o melhor atendimento e roupas de qualidade nos mais variados estilos gostos e tamanhos estamos sempre ligados nas tendências da estação e selecionamos tudo o que há de melhor pra você aproveite a alegria de comprar para renovar todo o seu guarda roupa com ótimos preços e as melhores condições de pagamento a Preta Pretinha está localizada na Avenida 31 de Março número 471 Centro Votorantim e para facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes mantemos convênio com o estacionamento Central Park que fica ao lado da loja da loja segunda vez é que você